Bom dia, agora são 10 horas e 11 minutos e eu falo ao vivo direto do plenário, onde começa agora uma reunião extraordinária na manhã dessa quarta-feira. Quem está lendo agora a ata da reunião anterior é o deputado Mauro Tramonte. Vamos acompanhar. A entrega de título de cidadão honorária do Estado de Minas Gerais, a senhora Damaris Regina Alves, ministra do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Presidência, deputado Antônio Carlos Arantes, às 19 horas e 45 minutos, o presidente declara aberto a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique, Bruno Engler, Charles Santos, Coronel Sandro, Leandro Genaro. A presidência nos artigos, nos termos, parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa. Excelentíssimos senhores, senhoras Damaris Regina Alves, ministra do Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Elisabeth Jucá, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, representando o governador do Estado, Romeu Zema. E os excelentíssimos senhores, Leonardo Castelo Branco, promotor de justiça, representando o procurador-geral da Justiça do Estado, Antônio Sérgio Toné. Defensor público, Rafael de Freitas Cunha Lins, assessor de Planejamento e Infraestrutura de Defensoria Pública de Minas Gerais, representando o defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares, vereador Jorge Santos, representando a presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino e os deputados Bruno Engra, Charles Santos, Coronel Sandro, Leandro Genaro e Carlos Henrique. Este autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem, registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Neste passo fazem o uso da palavra o deputado Carlos Henrique e após a entrega da placa, a senhora Damares Regina Alves e o presidente. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e cumpriu o objetivo da convocação em Serra e União, convocando os deputados, as deputadas e deputadas para as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia que já anunciada, levanta-se a reunião, seu presidente. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Presidente. Um minutinho, deputado Gil, só um minutinho. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Uma palavra pela ordem do deputado Gil Pereira. Presidente Carlos Arantes, senhores deputados, senhoras deputadas, estou aqui para fazer um agradecimento à Câmara dos Deputados, aos senadores, por ter aprovado ontem R$ 50 milhões para a barragem de Jequitaí. A barragem de Jequitaí, que nós iniciamos ela no governo do então governador Antônio Anastasia, fizemos a licitação, já foi gasto R$ 176 milhões de reais, gasto não, investido na obra R$ 176 milhões de reais. O ano passado, quero deixar o registro, o agradecimento também à bancada da Câmara do ano passado, que nós conseguimos R$ 20 milhões de emendas impositivas, que já está depositado na conta da Codevasse, para dar continuidade, mais R$ 3,8 milhões que também conseguimos. E agora, na Comissão Mista de Orçamento, os deputados e senadores conseguiram mais R$ 50 milhões para dar continuidade a essa tão sonhada obra, que é a barragem de Jequitaí. Ela vai colocar, senhor presidente, 34 metros cubos de água no Rio São Francisco, vai irrigar uma área de 35 mil hectares. E o senhor que é da área sabe, um hectare irrigado é um emprego direto e dois empregos diretos. Então, nós estamos falando, deputado Mauro Tramonte, em 105 mil empregos diretos e indiretos naquela região. Quero agradecer ao senador Anastasia, que quando o governador iniciou essa obra, eu era secretário de Estado da CEDNOR, então avançamos muito nela. Ela teve que ser interrompida, agora o senador Anastasia também usou seu prestígio para conseguir R$ 50 milhões. Quero agradecer ao senador Carlos Viana, que também foi um adepto e está empenhado nisso. Em especial ao senador Rodrigo Pacheco, eu estive pessoalmente com ele no Ministério da Integração Nacional, juntamente com o ministro da Integração, Gustavo Canuto. E ele nos prometeu esses R$ 50 milhões, saímos de lá, fomos à casa do presidente Davi, o presidente do Senado, e o presidente do Senado ligou para o ministro Gustavo Canuto, e ele garantiu que no próximo PLN ele ia colocar os R$ 50 milhões. Então, agradeço aos três senadores, Anastasia, Carlos Viana, em especial ao Rodrigo Pacheco, que eu presenciei lá com o ministro, essa solicitação de R$ 50 milhões, e fomos pessoalmente lá no presidente do Senado, na casa dele, e ele ligou e garantiu esses R$ 50 milhões. Então, muito obrigado, parabéns à Câmara Federal, parabéns aos senadores de Minas, que lutaram por essa verba importante para desenvolver a água, a irrigação do Norte de Minas. Obrigado a todos e parabéns pela condição do seu trabalho, presidente Antônio Casarantes. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Eu vou suspender esta sessão por alguns minutos para futuros entendimentos. Estão suspensos nossos trabalhos. Antes, porém, eu queria primeiro agradecer ao deputado Mauro Tramonte, que fez a leitura da ata, e agradecer à Câmara Mirim, de Pouso Alto, que está aqui presente, cadê eles? A meninada vai do Pouso Alto. Olha o nosso vereador lá, está lá, firme lá. O Eric, parabéns aí. Um abraço a vocês aí, essa cidade bonita lá do Pouso Alto. Fique à vontade. Muito obrigado. Depois visita o nosso gabinete. Muito obrigado. Estão suspensos nossos trabalhos. Olá, agora são 11 horas e 19 minutos. Nós voltamos a transmitir ao vivo a reunião de plenário da manhã desta quarta-feira. Quem está ao meu lado é o nosso comentarista de política, Marco Antônio Soalheiro. Marco Antônio, rapidamente, qual a expectativa para a reunião de hoje? Bom dia, Sidney. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Assembleia. A expectativa é de que tenhamos uma quarta-feira bastante movimentada no plenário com a votação desses 16 projetos que estão na pauta. Os líderes fizeram as últimas articulações há pouco durante a suspensão da reunião. Vamos ver se chegar a um entendimento que permita a votação de todas as matérias. Temos projetos de deputados e quatro projetos de autoria do governo do Estado. Um deles que cria o Fundo Estadual do Trabalho. Outro que trata da antecipação de recebíveis da Codemig. São aí os mais aguardados para a votação. Vamos acompanhar a reunião. Vários WhatsApps. E sobre a aeronave do governador Zema. Eu gostaria mais uma vez de falar e deixar bem claro aqui. O que o Zema estava fazendo, fez uma vez no passado, cobrando a passagem do filho dele, do filho dele, de Araxá, até a cidade de São Paulo, é errado. Ele não pode fretar. A Folha de São Paulo colocou, ele falou que é muito pequeno isso. Mas ele não pode fretar avião, não pode fretar aeronave do Estado para colocar qualquer passageiro. E aí eu gostaria de parabenizar o governador Zema pela mudança, senhor presidente. Como muda o governador Zema? E eu recebo aqui, senhor presidente, eu recebo aqui mais voos do presidente e do governador Zema com um passageiro ilustre, o senhor Domênico Zema, que é o mesmo que o Zema pagou a passagem do primeiro voo. Aí não está pagando mais. Agora está certo o Zema. Ele pode levar o filho dele como secretário para onde ele quiser. Então, na relação de voos do governador e na relação da tripulação, e além dos passageiros, que tem o Germano, no último voo, o Romeu Zema, tem o Igor, tem o Otton, tem a Andresa, que é a cheque da imprensa, tem o Bilac, tem um membro da equipe de segurança e o Domênico Zema. Então, a partir do nosso conselho para ele aqui, que ele não pode fretar avião, ele parou com isso. E está viajando o filho dele. Não tem erro nenhum o governador colocar. E agora, ele coloca o filho dele, viaja e não está cobrando passagem mais. Isso está certo. Então, está de parabéns o seu Zema. Eu acho que o seu filho tem que participar, sim, da sua vida. O seu filho tem que fazer companhia para você, sim. É um ente familiar. É próximo de vossa excelência, governador. E está de parabéns. E eu tenho certeza que na próxima eleição vai ter também o Domênico, que vai ser candidato do Domênico Zema, que depois de tanta viagem que faz com o governador, no avião do governador, um avião que ele vai... Até hoje ele não usou avião que ele falou que usava fretado, que não usava avião só em passagem. Ele só está voando daqui para ali, visitando toda a Minas. e outros com o avião lotado e com o seu filho também. Está de parabéns. Ele pode levar os familiares no trabalho, aonde quiser, para quem quiser. Ele é governador. Ele pode, sim, levar. Está de parabéns. E parabéns ao Domênico, que eu estou vendo que nesses voos todos está conversando com vários secretários, tomando gosto para a política, que eu acho que, com o mesmo gosto que o pai está tomando, largou as suas empresas, não está vendendo televisão mais. Agora o negócio dele é vender sem mig, não está vendendo radinho mais, o negócio dele é vender nióbio, não está antecipando mais nenhuma receita da Telezema, lá da rádio da firma Zema, vai antecipar do Estado, vai vender o que tiver que vender. E depois que vender tudo, o Estado vai ficar quebrado e sem nada. Tem que ter criatividade. E aí eu lembro, todos os conselhos que nós lembramos, de não pagar jetom, mudou, está pagando, de não colocar secretário, mudou, está colocando, de colocar no funcionalismo, não usar os concursados, está usando, mas melhor que tudo. Agora, a Assembleia vai dar para ele a condição de pagar o décimo terceiro e colocar em dia, até o mês de março. a partir de março, eu quero ver quais vão ser as novas facetas do Zema. Obrigado. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria primeiro agradecer a atenção de Vossa Excelência e dos demais colegas deputados e, de forma especial, os líderes que, no momento, eu diria, de atender os servidores públicos, nós conseguimos chegar aqui a um consenso, inclusive, presidente, acolhendo o nosso requerimento para que o PL 1205 pudesse ser pautado em primeiro lugar. Obviamente, presidente, agradecer também, agradecer aos colegas deputados que entenderam a necessidade da aprovação dessa matéria e retiraram emendas que estavam sendo apresentadas. Essas emendas poderiam retirar o projeto do plenário hoje e retornar à comissão de mérito. Então, com a retirada das emendas que foram apresentadas, também o projeto fica livre para ser votado hoje em primeiro turno. E, por outro lado, presidente, agradecer a presença de todos os servidores que aqui se encontram nas galerias e, de forma especial, os servidores da segurança pública que atenderam o nosso chamamento, que estão aqui presentes, que estão acompanhando e sabem da importância dessa matéria. É deixar claro mais uma vez, presidente, deixar registrado publicamente, a aprovação do PL 1205 de 2019 permitirá o governo arrecadar algo em torno de 5 bilhões de reais, o que vai permitir o governo a pagar no quinto dia útil a partir do mês de dezembro e também colocar em parcela única o pagamento do 13º até o dia 21 de dezembro. Falo isso, presidente, insisti, fui chato, fui insistente com os demais colegas deputados dessa casa, porque são eles que estão vivendo esse momento de agonia, de desespero. São os servidores do Poder Executivo, não são os servidores do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, esses servidores estão com os salários sendo pagos no quinto dia útil, com o dez, terceiro, tem dia. Mas os servidores do Poder Executivo estão passando um momento muito difícil, quase quatro anos de parcelamento, o que levou as famílias a um grave endividamento e consequências gravíssimas na vida de cada um. Por outro lado, também, presidente, há quase cinco anos sem a recomposição das perdas inflacionárias. Então, esse deputado, a deputada delegada Cheira, o deputado coronel Sandro, o deputado Bruno Engler, o deputado Elie Grillo, nós temos feito tratativas com o governo e nós sabemos da importância dessa matéria. Portanto, eu queria, mais uma vez aqui, agradecer a sensibilidade dos líderes, seja do líder da oposição, dos líderes dos blocos independentes e, obviamente, do presidente que soube conduzir com maestria esse momento para que essa matéria pudesse ser votada. Tem gente que está do lado de fora que não são as entidades de classe que estão aqui, os sindicatos. Tem gente que achava que estava tudo certo, que estava tudo ok, não é bem assim. Os bastidores do Legislativo, há muitos acontecimentos que antecedem votações e que, às vezes, nós somos surpreendidos. Hoje, por exemplo, tinha emenda ao projeto. Então, muita gente, às vezes, fica do lado de fora dizendo e falando algo que não sabe o que está acontecendo. É muito importante esse acompanhamento. e eu quero mais uma vez aqui parabenizar os sindicatos e associações que compõem as Forças de Segurança Pública do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, dos agentes socioeducativos, dos bombeiros militares que estão aqui hoje nas galerias acompanhando a votação dessa matéria. Eles vieram aqui hoje para que todos os deputados e deputadas saibam acompanhar exclusivamente a votação do PL205. E eu quero aqui, presidente, agradecer novamente ao deputado Ulisses Gomes que também num gesto de compreensão e de entendimento também mudou a data da audiência pública que permitiu que a gente pudesse votar essa matéria. E quero dizer da importância da votação desse projeto. E espero, presidente, ao aprovar esse projeto, que ele retorne à Comissão de Administração Pública e que o mais breve possível, Vossa Excelência que tem a caneta para pautar os projetos e é o único de nós que pode pautar essa matéria e Vossa Excelência possa, no entendimento com o Colégio de Líderes, pautar essa matéria o mais breve possível que com a aprovação desse projeto. E aí, presidente, eu tenho certeza que o Colégio de Líderes sobre a liderança de Vossa Excelência poderá reunir novamente e dar uma outra coletiva dizendo, olha, a Assembleia fez a parte dela, o projeto está aprovado, a Assembleia cumpriu bem o seu papel e agora que o governo faça a sua parte. Parabéns, presidente, pela condução e os demais líderes. Pela ordem. Com a palavra, questão de ordem, deputado João Vítor Xavier, em seguida, deputado a delegada Sheila e depois, deputado Coronel Sandro. e eu peço a brevidade também, deputado Mauro Tramonte, a brevidade de cada um para que nós possamos logo entrar em votação que nós temos hoje uma pauta extensa com a palavra deputado João Vítor Xavier. Presidente, queria primeiro destacar o trabalho coletivo da Casa em prol da unidade nesse projeto. Esse é um projeto que é importante para Minas Gerais, que é importante para todos os servidores públicos e que contou com a participação de todos os deputados da Assembleia, de todas as deputadas da Assembleia, da sua liderança, presidente Agostinho, como presidente da Casa, isso tem que ser destacado do colégio de líderes, dos líderes dessa Casa. Isso é um empenho coletivo de todos os deputados, muito importante a participação de todos aqueles que são oriundos do serviço público, mas é importante destacar a participação de todos e todas que têm contribuído para essa discussão. Mas eu queria destacar uma questão, presidente, aproveitar que hoje a casa está cheia, que hoje todos os deputados estão aqui, que hoje a tribuna está cheia. Me preocupou muito uma entrevista dada ontem ao jornal O Tempo por um dos secretários do Estado, o secretário Otto, que eu respeito muito, que considero que tem feito um bom trabalho, um cara sério de bem e preparado tecnicamente. Mas o secretário Otto disse que agora nós temos que aprovar o projeto do Nióbio e que de dentro de quatro a cinco meses temos que aprovar a repactuação com o governo federal, porque senão não tem salário em dia. Então, nós temos que atentar pelo seguinte, hoje é o Nióbio, amanhã é a reforma com o governo federal, depois de amanhã é a venda da Semig, depois de depois é a venda da Copasa, depois de depois de depois é a venda da Codemig, e o governo está querendo usar o servidor público como escudo para aprovar as suas pautas, para aprovar aquilo que ele, o governo, entende ser importante. Então, uma coisa é a gente fazer uma discussão serena, madura, correta, num momento de aflição do Estado para uma antecipação de recebível. Outra coisa é essa casa passar a ser tocada daqui por diante por uma imposição do governo do Estado de querer, a todo custo, aprovar todas as pautas que acreditam e usando para isso o servidor, a dor do servidor, a dificuldade salarial do servidor, isso não pode ser escudo do governo do Estado para passar tudo que quer nessa casa, sob pena de amanhã isso ser prejudicial, inclusive para o servidor público do Estado. Então, vamos separar alhos de bugalhos, vamos tratar as coisas de maneira individualizada, cada projeto tem que ser estudado, discutido e debatido, não só sob o prisma da necessidade do hoje, mas sob a responsabilidade que temos que ter para o futuro do Estado, porque não adianta resolver o problema agora e inviabilizar o Estado para o futuro. Então, presidente, sei da sua independência e da sua condução muito correta desse Parlamento e faço aqui um apelo para que V. Exª mantenha essa autonomia do Parlamento. Não podem tentar tratorar o Parlamento, não é nesse caso de hoje, mas é em outros que já foram anunciados para o futuro sob o pretexto de usar o funcionalismo para isso. Porque quem vai pagar isso no futuro são os funcionários públicos e todo o restante da população. A Assembleia não vai ser tocada. A Assembleia tem um presidente independente e tem deputados autônomos. Não vão nos tocar usando o servidor público para isso. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado delegado Acheio. Senhor presidente, representando hoje aqui a Polícia Civil, os demais servidores da Segurança Pública e em nome deles agradecer ao senhor, a vossa excelência, pela condução do processo que foi até rápido demais, do projeto de lei 1205. Também a todos os líderes dessa casa, em especial o líder do meu bloco que é o Liberdade e Progresso, o Cássio Soares e também aos parlamentares que estiveram reunidos várias vezes, dizer que nós sabemos da importância da aprovação desse projeto por conta de estar ciente da situação precária dos servidores públicos. Mas, assim como os demais colegas, concordo que o servidor público não pode continuar sendo usado para pautar as votações aqui nessa casa. estamos votando hoje esse projeto de lei 1205. É uma situação complexa, um adiantamento de recebíveis que ultrapassa várias legislaturas, um projeto que merecia ser analisado com mais cautela, mas, diante da grave situação, e do final do ano se aproximando, ameaças de não ter dinheiro para pagar o décimo terceiro, estamos votando hoje, estou convicta de que o projeto será aprovado, também agradeço a todos os deputados que assim o fizerem, votarem favorável, e espero e confio que o governo honre realmente com a sua palavra de estar colocando em dia, terminar o parcelamento dos servidores públicos e pagar o décimo terceiro em parcela única e também que não retorne com esse parcelamento, isso é muito importante. O servidor já está há anos nessa situação, e não suporta mais. Então, mais uma vez, em nome da Polícia Civil, dos demais agentes de segurança, temos só que agradecer a essa Casa Legislativa, só a essa Casa Legislativa. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Com a palavra, questão de ordem, deputado Coronel Sandro, em seguida, deputado Mauro Tramonte, com a palavra, questão de ordem. Senhor presidente, demais, senhoras e senhores, deputados, senhores e senhoras servidores, tem um requerimento aí, senhor presidente, em cima de vossa mesa, que nós fizemos agora, para poder, então, antecipar a votação logo no início do projeto 1205. Nós fizemos esse pedido, porque ele estava lá em último colocado, o pedido está aí, para a gente apreciar, porque esse pessoal que está aqui, não pode ficar aqui até 5, 6, 7, 8, 10 horas da noite, esperando. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, Com a palavra, pela ordem, deputado Coronel Sandro. Em seguida, deputado Noraldino. Muito obrigado. Faço uso da palavra agora, só para registrar mais uma vez a importância da votação desse projeto 1205, para que todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais recebam o seu 13º salário na data correta e possam também, todos nós, termos a antecipação, a volta do pagamento para o quinto dia. E a maioria não conhece os bastidores dessa negociação que vem acontecendo já há algum tempo com o governo e muitas das coisas ajustadas, acordadas nesses meses de negociação já estão decididas, mas o importante ainda não está e depende da aprovação deste projeto. Por isso que, estando aqui hoje, sindicatos, ali, eu vejo CS, CS, Aspra, Sindipol, Associação, Os Oficiais, quem mais está aí? a PNM, está todo mundo aí? Vamos certo? Ó, parabéns para vocês, viu? Aqui é o lugar, nesse momento, da gente mostrar a nossa força. E lembrando, quem está conduzindo essas negociações somos nós que representamos a segurança pública, mas nem por isso deixamos os outros funcionários de fora, porque todos têm o mesmo direito. Então, quando surgiu, mesmo que incipiente, um determinado movimento para atrasar essa votação, nós nos insurgimos contra esse movimento, porque esse não é um projeto nem de governo, não é um projeto dos deputados, é um projeto dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E a sua aprovação é muito importante para todos nós. Então, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, questão de ordem, deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, eu só quero complementar as palavras dos nobres deputados que me antecederam e dizer, senhor presidente, que esse projeto é fruto de um trabalho de todos os parlamentares dessa Casa Legislativa. Eu não vi, e isso é bom que todos os presentes nas galerias tenham consciência, eu vi o empenho de todos os parlamentares para que o projeto, para que esse PL seja aprovado o mais breve possível para dar uma tranquilidade aos servidores. Eu parabenizo a cada deputado aqui presente, porque todos tiveram a sua importância para que nós pudéssemos chegar no dia de hoje sobre a condução do presidente Agostinho Patrúcio Filho e termos aí a aprovação desse importante projeto. Então, parabéns para vocês e parabéns para todos os deputados que apoiaram esse importante processo. Votação em primeiro turno. Questão de ordem, deputado Alencar da Silveira Júnior. Os servidores têm que entender uma coisa. Nós não estamos colocando só em dia o salário dos servidores, o décimo terceiro dos servidores, não, porque esse dinheiro vai dar para pagar, gente, é até março e abril. Nós estamos colocando em dia também o secretário, o salário do secretário de Estado, o secretário de Estado e do governador Zeme e do vice-governador, porque em cartório o seu governador chegou e falou que só ia receber o salário dele depois que fosse pago e colocado em dia o salário de cada servidor. Eu acho que isso tem que deixar bem claro, porque na hora da campanha as promessas são feitas. após a campanha vem no governo, as promessas não são realizadas e são cumpridas. Quantos são os meses que se passaram? Dinheiro em caixa, esse dinheiro já podia estar sendo pago o salário dos servidores há mais tempo, porque essa solução da agora, o dinheiro já está na caixa e vai passar antes. Agora, secretário que não estava recebendo, eu tenho certeza absoluta, o próprio Zema que não recebeu, porque em cartório, ele deixou claro, a necessidade dele não é só necessidade hoje dos servidores. O seu governador tinha que há muito tempo ter abido mão do que ele prometeu e trabalhado muito mais para colocar o salário em dia. Muito obrigado. votação em primeiro turno do projeto de lei de número 515 de 2019 do deputado Coronel Henrique que confere à cidade Ubar o título de capital estadual da indústria moveleira. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça. em votação o projeto salvo emenda a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação Segunda chamada em votação Agora os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei número 515 de 2019 do deputado Coronel Henrique que confere à cidade de Ubar na zona da mata o título de capital estadual da indústria moveleira. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados registro o voto sim deputado Jean Freire deputado Inácio deputado delegada cheira deputado carlos pimenta deputado tadeu martins voto não deputado bartor vota não portanto está aprovado o projeto de lei número 515 de 2019 salvo emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação 05 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 Segunda chamada, em votação. Os deputados votam agora uma emenda ao projeto de lei de autoria do deputado coronel Henrique, que está sendo votado em primeiro turno, que confere à cidade de Ubar, na zona da mata, o título de capital estadual da indústria moveleira. Próximo. Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados, registre o voto sim do deputado Tadeu Martins. O tanto está aprovada a emenda número 1. Vota sim, deputado Bartô. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1.205 de 2019 do governador do Estado, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado, relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIC. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto e a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há para discutir com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Vamos discutir. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, em especial aqui hoje no plenário, de forma muito particular, a todos os servidores e servidoras do nosso Estado de Minas Gerais. Quero, em primeiro momento, presidente, registrar aqui todo o trabalho de articulação dos líderes, de Vossa Excelência, da mesa, mas de forma particular do nosso bloco, que em nenhum momento, tirando alguns desentendimentos ou desinformação, procurou obstruir, atrasar ou criar problema nesse projeto. E falo isso comprovando claramente a votação muito rápida na Comissão de Constituição e Justiça, do qual eu estive presente, não pedimos vista, não apresentamos emenda, na Comissão de Administração Pública, também com a participação do nosso bloco, sem obstrução, e, posteriormente, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sem nenhuma obstrução, e a emenda que tínhamos foi retirada para a discussão em segundo turno. No meio dessa discussão, a proposta nossa de aprofundar o debate, que até então não havia sido feito, na Comissão de Minas e Energia, criou-se uma dúvida se ali tinha interesse de obstrução. Muito pelo contrário, o interesse que tínhamos e temos é nada mais, nada menos, de garantir seguridade, segurança para que esse processo tenha legitimidade, legalidade, juridicidade e dê a dívida garantia aos servidores, todos eles, de que este recurso, no seu montante, possa servir para pagar não só o 13º, mas regularizar os salários, mas que tenha continuidade e não venha a ter problema posteriormente. Prova disso que nós retiramos esse requerimento da audiência pública para que ela seja feita em segundo turno, não atrapalhando a discussão nessa semana, que assim era o interesse do governo, da Casa, e nesse sentido eu quero agradecer o posicionamento do deputado Sargento Rodrigues, que mais uma vez aqui ao meu anteceder, pediu desculpas, eu acho que não é nem isso, mas é mais o entendimento de que não era essa a nossa posição. Até porque não votarei contrário a esse projeto, sabendo da importância que ele tem aos servidores. Mas não me furtarei a oportunidade da discussão. E essa discussão aqui eu queria convidá-los, senhores e senhoras, todos que nos acompanham, a compartilhar com a gente tudo o que a gente está fazendo. Eu fiz questão até de preparar esse texto para não ter dúvidas, não esquecer de nada, e trazer para essa casa o debate aprofundado daquilo que faremos ao ouvirmos na audiência pública, provavelmente na próxima terça-feira, na sessão conjunta da Comissão de Administração Pública com a Comissão de Minas e Energia, ouvindo os convidados do governo, da sociedade civil, técnicos, Ministério Público, para que a gente aprofunda e garanta, de fato, não só a aprovação, mas a segurança jurídica para que esse processo ofereça as condições para o governo pagar e regularizar suas contas. Então, convido vossas excelências a acompanhar nesse sentido. Desde o início, presidente, desse ano, a Comissão de Minas e Energia trouxe para o nosso Legislativo a discussão sobre a exploração do niobo realizado pela Companhia Mineradora de Piroclore de Araxá, a conhecida Comipa, a junção entre a CBMN e a Codemig via governo, considerando o conflito de interesses entre sócios público e privado, ou seja, a Codemig, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, respectivamente, expondo após os resultados que foi feito no estudo pela Auditoria de Recursos Minerais de Depósito de Niobo em Araxá, realizado por uma consultoria chamada SRK Consultores do Brasil. Neste processo, é importante ressaltar, nesse processo de discussão, veio a público, e é muito interessante, graves problemas relacionados ao gerenciamento dessa sociedade, ficando demonstrada a completa submissão da Comipa à empresa privada CBMN, a falta de transparência nas informações prestadas pelo gestor privado, além do real desequilíbrio do volume de minério extraído e também, consequentemente, a participação dos lucros e prejuízos da Codemig e, consequentemente, o prejuízo ao nosso Estado de Minas Gerais. Vale ressaltar que o atual presidente da Codemig, o senhor Dante de Matos, participando da nossa audiência que realizamos na Comissão de Minas e Energia, validou tais informações e afirmou, naquele momento, que tomaria todas as medidas necessárias em face da CBMN para reverter o prejuízo causado ao erário. Esgotado essas discussões, senhor presidente, no âmbito legislativo, o que, naquele momento, até nos motivava o interesse de propor uma comissão parlamentar de inquérito, que há 20 anos atrás a Assembleia já promoveu também, mas entendendo que outros órgãos do Estado deveriam ter essas informações, encaminhamos todas elas coletadas, todas as informações que coletamos nas três audiências públicas, uma com os ex-presidentes da Comipa e Codemig, outra com o atual presidente da Codemig e uma posterior com o presidente da CBMN. Encaminhamos todos esses documentos e relatos, notas taggráficas, ao Ministério Público e ao Ministério Público de Contas para as devidas providências, a fim de proceder o controle externo das atividades que se demonstravam lesivas ao erário do nosso Estado. Em reunião realizada com as procuradoras do Ministério Público, responsável, com a procuradora responsável pela causa, depois de uma audiência com o próprio procurador-geral do Estado, com a presença do presidente da Codemig, recebemos deste, do presidente, Dante, a informação de que havia sido efetivado a contratação para a realização de uma perícia técnica especializada para a reconstituição das minas de nióbio, de forma a identificar o volume explorado em cada mina através dos anos, e assim comprovar ou não as suspeitas de irregularidades na lavra paritária de nióbio, conforme determina o Estatuto da Comipa. Então, essa empresa foi contratada, digo de passagem, duas empresas, que uma vai fazer a reconstituição dos últimos 30 anos da mina e uma outra vai fazer a avaliação. E a gente está aguardando esse estudo para avaliar, de fato, o resultado dessas denúncias. Até o presente momento, não temos conhecimento do resultado desta auditoria, informação que consideramos fundamental para que se possa determinar o verdadeiro fluxo de dividendos que se pretende securitizar, ou seja, fazer essa antecipação que o Estado pretende nesse projeto de lei. De lá para cá, ao invés de cessar a extração desequilibrada da mina pela CBMN, é importante dizer que no contrato prevê uma extração paritária nas duas minas, aquela que é da CBMN e a que é do Estado, e o que foi detectado nas denúncias e no estudo da CRK, é que a CBMN tem extraído mais da mina do Estado do que deveria. E além de extrair mais, essa mina do Estado detém uma concentração de 18% a mais de nióbio do que a outra. Bem como o recebimento do que já foi extraído indevidamente pela CBMN. Esta casa, então, foi surpreendida pelo projeto de lei que aqui estamos discutindo e vamos votar hoje, que busca antecipar, ou seja, vender receita futura do Estado de Minas Gerais. Este projeto aqui debatido é totalmente evasivo e isso é importante a nossa discussão, sobretudo na audiência que propomos. Não detalha qualquer informação capaz de esclarecer o montante a ser recebido, as condições financeiras e bancárias a serem contratadas e não bastasse. Não detalha sequer a real necessidade do Estado. Ou seja, o volume que o Estado precisa para regularizar o problema do salário e desse terceiro. Exige, existe um conjunto de questões na sombra envolvendo essa operação. Para não ficar vago isso que eu estou falando, passo a ler aqui apenas o parágrafo referente ao projeto de lei. O projeto 1205-1205 dispõe sobre a sessão de direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais relacionados à Codemig. Artigo 1º. São apenas três... Quarto artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a ceder onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado e a fundos de investimentos regularizados pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, direitos originados de créditos presentes e futuros oriundos da Codemig, decorrentes de direitos econômicos do Estado de Minas Gerais. A sessão de direitos creditórios autorizada nos termos desta lei deverá limitar-se aos direitos creditórios e titulares do Estado oriundo da Codemig que vierem a ser devidos ou de qualquer outra forma materializem entre a data celebrada os instrumentos relativos à respectiva sessão realizar mediante operação em caráter definitivo na forma da legislação e regulamentação aplicáveis, isentar o Estado de Minas Gerais de responsabilidade com obrigação, compromisso financeiro ou dívida relativas a solventes dos direitos creditórios e o último artigo a receita decorrente de sessão de que trata esta lei poderá ser utilizada seja no todo ou em parte para compensar déficits do regime próprio de previdência ou seja, ela não diz como, quanto que está regulamentando que está vinculando ao pagamento de servidores aliás, esta será uma das nossas propostas de emendas não foi em primeiro turno exatamente porque a gente garantisse agilidade mas é inaceitável a gente ver o discurso do governo quando apresentou isso aqui o secretário veio e disse em vários momentos de que precisava apenas de 15 dias para fazer a operação agora está dizendo que precisa de 60 dias e que na verdade ele tem o dinheiro em caixa então ele vai precisar disso para recompor esse recurso depois então a gente tem que ter essa garantia garantia é essa que eu estou lendo aqui para os senhores e senhoras não tem na lei então nós não estamos sendo contra o que nós precisamos é garantir de que todo esse discurso que está sendo colocado seja efetivado na lei a única informação prestada pelo governo de Minas veio após a solicitação da comissão de fiscalização financeira e orçamentária no ofício encaminhado por essa comissão pelo novo presidente doutor Lito Arquínico através do ofício 643 que foi encaminhado em resposta pelo secretário de planejamento secretário Otto Levy documento este que além de em nada esclarecer a operação proposta evidenciou ainda mais suas fragilidades a comissão de fiscalização financeira e orçamentária teve o cuidado de pedir informação ao executivo quanto a previsão de arrecadação com esta operação inclusive para buscar saber se realmente será arrecadado o suficiente para quitação do 13º e colocar em dia o tão esperado pagamento dos servidores porém consta no parecer da própria comissão de fiscalização financeira e orçamentária que o governo não respondeu a este questionamento e não comprometeu o pagamento dos servidores não está na lei e não está na resposta do secretário o próprio ministério público de contas no mesmo processo que suspendeu a operação de decisão da Codemig no passado apresentou uma série de dúvidas que aqui não foram esclarecidas e eu queria aqui compartilhar algumas como faço a expor um questionamentos do ministério público de contas fluxo de caixa futuro dos recebíveis da Codemig e estudo de fundamento acompanhado ao menos dos planos de extração de nióbio feito pela Comipa e a variação do preço futuro ou seja quanto que vai se arrecadar qual que é a média que se extrai hoje para fazer a média do que se propõe em antecipar para este apontamento do ministério público de conta faço questão de ler a resposta do secretário Otto neste ofício encaminhado a comissão de fiscalização financeira resposta 3 a linha C que foi indagado pela FFO abre aspas a Codemig sócia participante da SCP sociedade de contas em participação não tem gestão sobre o negócio e somente conhece dos montantes quando o seu recebimento ou seja ela não sabe isso o secretário disse no ofício encaminhado a comissão de fiscalização financeira ora o estado está antecipando vendendo aquilo que ele mesmo não controla mas mas sim o parceiro privado ou seja a operação está nas mãos da CBMN do grupo Itaú a realidade é essa a CBMN e o Itaú controlam quanto se extrai da mina de nióbio da Codemig isso por si só já inviabiliza a concorrência pois acaso o Banco Itaú não seja vencedor do leilão de antecipação este poderá extrair quantidade inferior de nióbio de minério deste momento em diante deixando todos os possíveis interessados à disposição do Banco Itaú e pior ainda em sendo vencedor como já detém o controle da operação das informações poderá acelerar o processo de extração de minério chegando até mesmo ao absurdo de exaurir a mina já que a operação proposta pelo Estado não possui limitação alguma na lei não diz nada algum colega aqui com todo respeito sabe responder se a operação é sobre uma quantidade específica de minério ou é sobre o que se depende de extrair independente da quantidade ou seja pago agora extraio e quanto quero e quanto consigo diante disso são perguntas que ninguém na verdade não estou provocando ninguém aqui ninguém tem essa resposta chegamos ao absurdo que se esta casa ao mesmo algum interessado qualquer cidadão que seja quiser saber o que é oferecido deve recorrer a CBMN e ao Itaú pois somente estes tem o plano de negócios para o período de 2020 e 2032 mas ninguém tem não sabemos a estimativa de produção de vendas preço e custos para fundamentar o fluxo dos recursos dando continuidade aos questionamentos do MP compartilho aqui o segundo item descrição da estruturação da operação de sessão de direitos creditórios três descrição descrição de eventual serviço de contratação e instituição financeira para realizar o processo de captação dos recursos do mercado quatro estudo que demonstre a taxa esperada para a captação dos recursos e qual o spread estimado para a operação quinto estudo que demonstre os impactos da operação para os recursos financeiros da Codenji e aqui quero fazer uma observação mais uma vez vale voltarmos ao ofício do secretário encaminhado a FFO ao ofício 643 do secretário Otto que disse o seguinte no item 1 abre aspas ressaltando ainda que os 51% dos dividendos recebidos pela Codenji não serão afetados pela operação de captação disse o secretário contudo ao contrário do informado pelo secretário que aliás vem dizendo e se dizendo o tempo todo o governo determinou a advogacia geral do estado a desistir do mandato de segurança junto ao tribunal de justiça do estado de minas gerais que garantia a legalidade da cisão da codemig criando a codenge realizada no ano anterior no ano passado em 2018 a decisão do ilustre desembargador Edson Lipe Fernandes datada de 11 de setembro de 2019 poucos meses atrás no mandato de segurança então proposto pelo estado está aqui o número ocorrido apenas quatro meses atrás trouxe a manifestação do advogado geral do estado sobre o interesse da manutenção da cisão da codenge e codemig abre aspas o estado de minas gerais peticionou nos autos referendo a requerendo a juntada de ofício enviada à advocacia geral do estado pelo diretor presidente da codemig informando que há interesse em suspender o prosseguimento da abertura de capital da companhia nos moldes discutidos pelo tribunal de conta até nova deliberação quando também serão discutidas alternativas para o melhor aproveitamento dos ativos das empresas fecha aspas conforme já demonstrado retornou-se à vigência a decisão do conselheiro doutor Viana no processo 1047645 que faz questão de ler a vossas excelências diante de todo exposto essa relatoria está no relatório do doutor Viana reputa haver motivos suficientes para arguir o presente incidente de inconstitucionalidade a fim de afastar incidentalmente a aplicação de lei estadual 22.828 de 18 vem declarar e vem declarar a nulidade dos atos dela decorrentes mais especialmente a alteração da estrutura societária da Codemig sua cisão e criação da empresa qual seja a Codenji vejam só colegas e colega o governador Zema desistiu da medida que validava a cisão entre Codemig e Codenji e agora o secretário Otto vem afirmar que a cisão será mantida ainda que sejam sem respaldo jurídico não dá para entender deputado vou dar a parte para a vossa excelência mas é uma contradição muito grande do que está nos autos nos documentos do que o governador fala e o secretário afirma no documento não se sabe se com isso a Codenji continua a existir ou não pois a decisão do conselheiro viana que sustou a cisão entre Codemig e Codenji está em vigência já que em julho passado o governador Zema desistiu da ação e da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que até então validava ele validava então a cisão Codenji e Codenji sendo que agora existe o risco da Juseng vir a cancelar o restito da Codenji fazendo reverter patrimônio contratos e despesas dentro da Codenji ou seja neste caso a operação de antecipação ocorreria sobre 100% da Codemig sem qualquer resguardo das despesas futuras da companhia que giram em torno de 200 milhões ao ano por isso nós temos que garantir na lei para não correr o risco diante da tamanha contradição entre o que está dito e o que está escrito na proposta de lei quase terminando aqui tendo em vista a desistência da ação e da decisão vigente pelo Tribunal de Contas pelo governador Zema o Tribunal de Contas do Estado através do despacho do conselheiro doutor Viana datado dia 11 do 10 pouco mais de um mês 40 dias atrás determinou que se cumprisse a sua decisão de suspensão da cisão leia-se entre aspas determino que seja intimado na forma do artigo 166 inciso segundo e sexto do R.I.T.C.M.G. o presidente da Juseng senhor Bruno Selme a fim de que no prazo de cinco dias úteis informe a este Tribunal de Contas as providências adotadas para dar cumprimento à decisão da D.R.I. que determinou a Juseng que procedesse a anulação dos atos relativos à cisão da Codemig remetendo certidão de interior de inteiro teor dos atos da verbação realizada então senhoras e senhoras neste ponto pergunto novamente sem provocação nenhuma aos meus colegas se alguém tem informação sobre esse assunto que é óbvio que nenhum de nós temos a decisão do conselheiro Viana foi cumprida a Codemig existe ou não existe a Juseng que é controlada pelo Estado e está deixando de cumprir a decisão do Tribunal de Contas são perguntas que até então ninguém tem resposta e nós estamos votando aqui em primeiro turno na confiança garantida no debate que iremos fazer em segundo turno na audiência pública se em algum momento tivermos as devidas respostas e assim espero que elas venham na audiência conjunta da próxima semana da Comissão de Minas e Energia em conjunto com a Comissão de Administração Pública ainda assim caberá o posicionamento do Tribunal de Contas em relação a esta operação já que existe processo em aberto sobre essa situação o Tribunal de Contas precisará se posicionar rapidamente sobre a legalidade dessa operação se esse projeto de lei não configura de fato operação de crédito por antecipação de receita o conhecido ARO devido a tantas incertezas e da absoluta falta de transparência que até o momento envolve essa transação tomamos a iniciativa em conjunto da Comissão de Administração Pública de propor essa audiência com a presença das autoridades necessárias para a elucidação dessas várias dúvidas convidados então o vice-presidente do Tribunal de Contas doutor José Alves Vianos que é relator desse processo as procuradoras do Ministério Público de Contas doutora Maria Cecília Borges e doutora Sara Meimberg o advogado-geral do estado doutor Sérgio Pessoa de Castro o presidente da Codemig doutor Dante Matos como também representando a sociedade civil a doutora Maria Lúcia Fatorelli da Auditoria Cidadã não só reconheço como muito me preocupa o desequilíbrio financeiro que passa o nosso estado e as reais dificuldades de cumprir seus compromissos inclusive quero aqui dizer principalmente referente aos pagamentos de salário e regularização do salário do nosso funcionalismo pagamento desse terceiro e tenho convicção de que o esclarecimento na audiência dessas dúvidas apontadas irão gerar a necessária segurança jurídica ao procedimento evitando percalços de que uma possível judicialização como ocorrida no passado recente e que se não houvesse ocorrido com certeza a gente vai lembrar se não tivesse ocorrido no passado recente essa judicialização não teríamos o nosso funcionalismo público nessa situação não sou daqueles que defendem a tese de que o fim nobre justifique quaisquer meios principalmente quando se trata de colocar em risco o patrimônio público e entendo também senhor presidente que esclarecidas todas essas dúvidas acho válida e justa aprovação dessa operação como forma de amenizar o desequilíbrio fiscal porém neste momento em primeiro turno pela total falta de informação vou me abster de apreciar esse projeto de lei sem criar nenhum percalço na sua tramitação compartilho então a parte ao novo deputado deputado eu queria cumprimentar a vossa excelência pelas preocupações manifestadas e eu queria fazer um registro que é uma curiosidade que nós estamos vivendo em Minas Gerais este ano a partir da posse do governo Zema instalou-se em Minas Gerais uma espécie de manto saneador laranja o manto saneador laranja tem propriedades e tem virtudes surpreendentes esse manto é capaz de sanear e tornar certo o que outrora era errado assim por exemplo os voos do avião do governador que eram errados depois de passar pelo manto saneador laranja passaram a ser corretos os secretários receberem salários era algo errado no passado também passaram pelo manto saneador laranja e passaram a ser corretos os jetons os jetons recebidos pelos secretários para complementação salarial eram um puxadinho era uma vergonha era o supra sumo do erro e também passaram a ser corretos o próprio aumento de alíquotas de supérfluos para o fundo da miséria que era algo errado era algo depois de passar pelo manto saneador laranja passaram a ser corretos tanto que nós vamos votar agora vossa excelência apresenta algumas coisas que eu duvido até da capacidade do manto saneador laranja em sanar por isso é muito importante que nós nos acautelemos na votação de segundo turno para que estejam assegurados os mínimos interesses do povo de Minas sobretudo a grande questão da composição do minério a partir da retirada de partes desiguais em teor das minas do estado e da mina da CBMM em desfavor da mina do estado de minas gerais isso tudo tem que estar muito bem expresso para que o povo mineiro não seja prejudicado profundamente com essa antecipação se por exemplo esses haveres a serem recebidos puderem retroagir a hipótese do estado ganhar essa pendenga que eu espero a Codemig vai levar até o final portanto eu quero dizer aqui na condição de líder do bloco minas tem história que nós estamos encaminhando favoravelmente a votação em primeiro turno mas com o compromisso de nós discutirmos em segundo turno e assegurarmos no texto do projeto da futura lei medidas que sejam acautelatórias do interesse do povo de minas e que não dependam exclusivamente do manto laranja saneador que passou a existir em minas gerais a partir desse ano votamos assim em caminho cumprimentando vossa excelência o bloco encaminha favoravelmente mas quero participar junto com vossa excelência com o coletivo da casa para que o texto final em segundo turno traga essas medidas que assegurem o império do interesse público do interesse do povo de minas meus parabéns muito obrigado obrigado deputado tem várias partes que eu vou conceder queria pedir mais cinco minutos aos deputados porque eu acho que alguns dados aqui podem ajudar na própria parte que vossa excelência para poder contribuir muito com esse debate porque eu acredito muito que nos dias de hoje o que parece que na verdade parece que a verdade nesse caso deputado Cristiano pouco importa o que importa é a tática que o governador Zema e o apelo recorrente do discurso da falta de opção é inevitável fazer isso e isso vai acontecer a todo momento o governo levou dez meses para apresentar esse projeto de lei e apresentou com essa falta de informação deixando o projeto quase que insustentável mas sustentado pelo discurso e pela lógica da estratégia que ele criou a lógica do Zema assim eu tentei resumir aqui só há um jeito para Minas é assim que ele fala o jeito que ele propõe o jeito dele e nessa política do jeito único o empresário que se elegeu governador vai tentando impor a sua pauta como um trator a tática não tem outro nome está tratorando a essa casa para aprovar de forma veloz e sem discussão uma operação precária de antecipação de receitas da Codemig a maioria dos deputados aqui presentes sem dúvida nenhuma sobre essa tem dúvidas muitos tem apesar da legítimo interesse de acelerar o processo pelo motivo em si que se propõe o governo tenta acelerar mas tem dúvidas e teme os seus efeitos mas o governador nos colocou contra a parede ao insistir que não existe outro jeito para pagar o décimo terceiro aos servidores colocando o olhar desconfiado de seiscentos mil servidores ativos e inativos sobre essa casa e assim fará novamente daqui seis meses deputado Alencar não para de dizer isso pois já está avisando que a proposta de hoje a que vai ser votada só garante o salário em dia até meados de dois mil e vinte de lá em diante quer a venda da CEMIG provavelmente em 2021 precisará vender outro patrimônio quem sabe a Copasa contudo afirmo que acaso as questões aqui apresentadas e que serão representadas na audiência pública da próxima semana não sejam devidamente respondidas não vejo espaço para aventurismo legislativo aparentemente pretendido pelo governador presidente pedir a pausa do meu tempo solicito solicito as galerias o deputado o deputado que está na tribuna tem o seu tempo garantido portanto para agilizar a votação é importante que ele encerre as palavras dele e ele tem ainda trinta minutos se nós não deixarmos o deputado falar nós não conseguimos colocar o projeto em votação portanto com a palavra deputado Ulisses Gomes e esta presidência irá garantir a palavra do deputado Ulisses Gomes pelo tempo que for necessário esta casa é a casa do debate do diálogo das discussões cada um tem o direito de trazer as suas as suas opiniões com a palavra deputado Ulisses Gomes parabéns presidente vamos em frente senhoras e senhoras eu com todo respeito aos senhores primeiro que não tem obstrução nenhuma aqui o projeto será votado hoje no entanto eu faço questão de usar o meu tempo e usarei meu tempo com as partes se necessário for em outras falas usarei a parte mas nós vamos ao menos neste momento discutir um pouco o projeto que não foi discutido em nenhuma das comissões é legítimo e natural mas eu quero antes de destinar a parte aos nobres deputados trazer aqui eu queria nesse sentido pedir atenção mesmo dos senhores e senhoras este documento foi disponibilizado no tribunal de contas parte das respostas que o governo encaminhou sobre o questionamento do tribunal de contas e eu passo a lê-lo não na íntegra que é muito grande mas alguns itens dele que tem respostas graves do governo aqui eu tive acesso a esse documento hoje pela manhã rapidamente ressaltei alguns itens aqui esse documento foi encaminhado pelo governo do estado no último dia seis faz quatorze dias presidente deputados e deputadas sobre aquelas respostas que o tribunal de contas haviam questionado e que até então nós não tivemos respostas então no dia seis a quatorze dias atrás assinado por nada mais nada menos do que dez analistas do tribunal de contas dez não é deputado não é disputa política não é lado nem nada está aqui parte do documento vou ler ele começa com o relatório das respostas como elas são grandes os técnicos fizeram um relato eu vou ler dois parágrafos desse resumo ou seja do relatório que os técnicos fizeram dizem o seguinte do relatório no tocante a descrição da estruturação da operação de sessão dos direitos creditórios e dos estudos que embasam tal escolha consta que foram contratados serviços especializados de assessoramento financeiro e jurídico para análise das alternativas de mercado escolha de operação mais adequada modelagem da oferta e estruturação da melhor alternativa para operação destinada a captação de recursos os trabalhos se encontram em curso não havendo modelagem definitiva essa é a resposta do governo ao tribunal de contas que ainda não há nós estamos votando um projeto que não diz e o governo diz que ainda não há modelagem definitiva então o cheque que assinamos não é só em branco o próprio governo ainda não sabe qual modelo fará esse documento eu tirei no site do tribunal de contas minha assessoria tirou ontem eu tive acesso a ele hoje hoje também consta no relatório como resposta do governo o estado de minas gerais e a companhia afirmam que os estudos ainda estão em fase preliminar e que não há garantia de que a estruturação da operação financeira se dará pela forma descrita relatório do governo do estado da análise dos técnicos da análise técnica diante do caráter preliminar das respostas recebidas e da audiência de definição de uma modelagem definitiva a ser adotada para a operação as condições aqui apresentadas são igualmente preliminares ou seja da mesma forma que o governo entregou documentos dizendo que é preliminar aquilo que ele conseguiu responder o governo os analistas do tribunal de contas também estão dizendo que é preliminar esse estudo então além dos companheiros e companheiras que nos assistem aqui além do público presente mentiroso eu queria presidente queria pedir aos líderes que conversassem melhor com esse deputado porque desse jeito nós não vamos votar desse jeito não tem jeito suspendo os trabalhos estão temporariamente suspensos os nossos trabalhos amigas e amigos da segurança pública servidores de todas as áreas do estado eu estou falando aqui e acho que falo nesse caso aqui em nome de todos os agora meio dia 24 foi reaberta a reunião de plenário desta quarta-feira ela havia sido suspensa porque os ânimos ficaram muito exaltados aqui entre os parlamentares vamos acompanhar assim como os demais projetos que estão na pauta o que a gente está solicitando é que vocês assim como todos os deputados tenham um pouco de paciência o que o deputado Ulisses Gomes está fazendo é algo saudável importante e que ajudará na segurança jurídica de um projeto que trará benefício ao futuro de cada um de vocês então o que nós estamos pedindo todos nós aqui é o mínimo um pouco mais de paciência o projeto será votado respeito ao deputado Ulisses Gomes que está cumprindo ali o papel dele o projeto será votado com mais 20 minutos 30 minutos 40 minutos o projeto será votado o que nós deputados o conjunto dos deputados dessa casa está pedindo é um pouco mais de paciência da senhora e do senhor muito obrigado deputado Ulisses Gomes com a palavra continue seu trabalho queria agradecer o deputado Gustavo Aladares lamentar o ocorrido aqui o deputado estava filmando a gente ele tem todo o direito de fazer isso só que vendendo uma imagem falsa daquilo que a gente está fazendo isso nós não podemos aceitar então eu quero compartilhar a indignação junto ao deputado Cristiano porque nós não podemos aceitar isso se o deputado que fez isso não tem interesse em aprofundar quer fazer média para a sua galera esse não é o nosso trabalho nós vamos fazer discussão técnica aqui ele com certeza não sabe nada daquilo que eu aqui questionei eu queria eu faria um debate com ele aqui com todas as perguntas ele responder uma para mim eu mudo meu posicionamento não sabe nada do que está votando está fazendo média para a sua bolha então nós não vamos cair nessa onda quer fazer faz para seu público com todo respeito às vossas excelências o cara está fazendo média aqui eu não vou cair nesse jogo mas eu queria aqui chamar a atenção novamente aos colegas porque o que eu estou lendo aqui é um documento do tribunal de contas encaminhado um relatório de uma resposta dada pelo governo há 14 dias sobre este assunto então ele começou a falar que é mentira mentira então ele devia questionar o próprio governo que ele está defendendo que mandou isso para o tribunal e os 10 técnicos do governo que fazem essa análise e aí eu vou terminar eu vou dando sequência meu tempo parou nos 30 minutos eu quero agradecer ao presidente por garantir esse tempo eu faço a leitura em seguida não vou demorar muito tempo presidente mas do relatório do tribunal de contas deputado Cristiano para anteconceder a parte de vossa excelência porque eu compartilhei compartilhei aqui o resumo das respostas do governo agora o resumo alguns itens da análise técnica com relação deputado Virgílio a natureza jurídica da operação diz os técnicos do tribunal da natureza jurídica tal medida requer cautela demandando análise mais detida por tratasse de operação inédita em Minas Gerais deputado Bartô acabou de lembrar aqui a preocupação que ele mesmo tem com relação a um procedimento que foi feito no Rio de Janeiro e não deu certo da mesma forma então é a nossa preocupação ao seguir orientações deputado Tito do próprio tribunal de contas tal medida requer cautela demandando análise mais detida por se tratar de operação inédita em Minas Gerais a medida de curto prazo consiste em uma venda de direitos creditórios do Estado cujo prazo ultrapassa o mandato da atual gestão uma vez que se estende até 2032 ao antecipar esses valores o fluxo de recebíveis seria utilizado em um único momento essa operação embora solucione a necessidade de leite imediata leia-se a questão de regularização dos salários pode comprometer a receita das próximas gestões afrontando os princípios da lei complementar 101 de 2000 volta a dizer pode comprometer a receita afrontando princípios da lei complementar 101 da análise econômica e financeira da operação estou escolhendo alguns parágrafos para não tomar o tempo tanto de vossa excelência da análise financeira diz os 10 técnicos que assinam documento a realização da operação sem devido embasamento em dados precisos e objetivos atentaria contra a gestão fiscal responsável por uma gestão fiscal responsável e preconiza preconizada pela legislação financeira notadamente norma contida no artigo primeiro parágrafo primeiro da lei de responsabilidade fiscal que demanda do administrador público planejamento com finalidade de minimizar os riscos inerente a cada ação que possa afetar as contas públicas nesse sentido diz os técnicos tem-se que se tem então que a realização da transação analisada sem a devida fundamentação para o valor mínimo estipulado teria o condão de causar dano irreversível ao erário e eles ressaltam grifam aqui no texto ressalta-se que o não compartilhamento desta informação com esta corte de contas inviabiliza o exercício da sua função constitucional de controle sobre a operação e comento bem como toleria o poder legislativo de informações técnicas necessárias a tomada de decisão sobre tal matéria e vão além ainda sobre essa questão merece destaque a resposta à indagação feita por este tribunal ao estudo que demonstre a taxa esperada para a captação de recursos estimado no entanto em que este questionamento foi feito o estado e a codente alegam ainda olha o que eles alegam não estar definida a modelagem da operação pretendida considerando a ausência da modelagem definida da operação vem como diminutas dos instrumentos contratuais a serem utilizados além das controvérsias acima expostas o corpo técnico deste tribunal ainda leia-se o corpo técnico deste tribunal ainda não possui condições de se posicionar conclusivamente sobre a natureza da operação a ser realizada bem como sobre o seu objetivo e por fim se haverá alguma espécie de garantia ou cobertura pelo estado de Minas Gerais de forma direta ou indireta diante do exposto nesta sessão dizem os técnicos resta clara a necessidade de fornecimento de informações adicionais conclusivas em especial no que tange a modelagem definitiva da operação sua caracterização detalhada bem como no que diz respeito a metodologia utilizada para cálculo do valor mínimo da operação e encerro lendo este documento do tribunal de contas que foi entregue em menos de 15 dias respostas do governo aos questionamentos do tribunal de contas diante do que os técnicos assim terminam questionando que não há informações sobre o fluxo de caixas futuros de recebíveis da Codemig e estudo que o fundamento que traga explicitamente e de forma discriminada ao menos os planos de extração de niobo que ninguém tem isso a variação do preço futuro dos mesmos e a taxa de câmbio além do valor mínimo que garanta a validade da operação e da taxa de desconto Belo Horizonte 6 de novembro há 14 dias ou seja obrigado ninguém aqui está fazendo obstrução eu queria trazer essa casa todas as informações que ao longo dos últimos sete meses eu me aprofundei junto a comissão de minas e energia da qual depois da audiência pública da próxima semana teremos um debate em votação desse projeto também do qual o deputado com certeza o deputado João Vitor aprofundará para que o seu relatório possa vir a contento daquilo que essa casa precisa aprofundar então eu não poderia me furtar a comportilhar com vossas excelências e com aqueles cidadãos e cidadãs que se interessam e principalmente aos servidores do estado de Minas Gerais os mais de 600 mil que buscam de forma legítima garantir de alguma forma a regularização dos seus salários desse terceiro mas o que a gente não pode é cair na onda de que esta é a única alternativa e que esta alternativa da forma como está será garantida não tem garantia e o nosso trabalho é para que essa garantia exista com a parte do deputado Cristiano logo em seguida deputado Virgílio obrigado deputado Lys quero aqui dizer para os companheiros Lys que a gente não pode na nossa vida pública e atividade faltar com a verdade dizer mentira aqui com a coordenação do nosso presidente dos líderes foi estabelecido um acordo e procedimento para a votação desse projeto procedimento que levasse em consideração a nossa preocupação com os servidores com o seu décimo terceiro com o recebimento do seu salário e é por isso que nós aceitamos o cronograma estabelecido com esta preocupação mas também um acordo que não retirasse dos parlamentares o juramento feito no dia da posse que não tirasse dos parlamentares o compromisso com a constituição da república de minas que o nosso papel é legislar e fiscalizar em nenhum momento a nossa postura de ajudar e colaborar na votação desse projeto era em detrimento do que nós temos que fazer que é a plena e boa fiscalização do patrimônio do dinheiro das coisas públicas e é isso que nós estamos fazendo aqui diferente do que tentaram dizer aqui e eu lamento muito durante o tempo que você estava falando com muito conteúdo infelizmente deputado filmando e ao invés de prestar atenção no seu conteúdo na sua fala transmitindo como se você estivesse obstruindo como se você estivesse impedindo a votação e o PT estivesse impedindo a votação ora deputado se nós quiséssemos obstruir você sabe muito bem disso nós não estaríamos pedindo a parte deputado Virgílio deputado Cristiano e outros deputados estariam pedindo a parte dentro do seu tempo estaria cada um encaminhando por uma hora apresentando um conjunto de emendas criando uma série de subterfúgios que pudesse obstruir por isso deputado houve a minha indignação que eu sei da sua seriedade como você quer tratar esse processo com conteúdo e responsabilidade para que ninguém tenha dúvida do que está fazendo aqui com relação com a DEMIC e sem perder de vista a nossa responsabilidade também com o servidor público apesar de eu achar que o governo não foi leal com a Assembleia e nem com o servidor entendo que recursos suficientes já estavam disponíveis para isso mas entendo que o governo tem que buscar alternativas por fluxo de caixa que seja feito com segurança quero muito que a vida do servidor seja resolvida e é o que mais me move para a gente votar isso aqui hoje em primeiro turno mas quero dizer também que a gente não abre mão da boa fiscalização essa audiência será imprescindível para dizermos no futuro como que será a votação dos parlamentares em segundo turno esclarecida as dúvidas que estão sendo colocadas as dúvidas que nós estamos trazendo então eu quero dizer presidente que da nossa parte estamos mantendo o que foi acordado sargento Rodrigues sabe o que foi pactuado e dessa maneira por isso que eu estou usando o tempo deputado Ulisses nós queremos tratar isso sim com toda sensibilidade e compromisso com o servidor mas sim que isso tire da gente a prerrogativa de fazer o debate das questões relevantes da responsabilidade e não vou admitir presidente que sejamos que sejamos taxados aqui de coisas que não estamos fazendo quando vem dizer que o PT está obstruindo o deputado está obstruindo é faltar com a verdade quem falta com a verdade me desculpe dizer está mentindo está mentindo vossa excelência conhece o procedimento os deputados conhecem o procedimento todos os deputados aguardando pacientemente para que a gente possa votar e votaremos daqui a alguns minutos é só um pouco de paciência para que não haja prejuízo do conteúdo do debate obrigado deputado Ulisses obrigado obrigado deputado Cristiano deputado Virgílio muito obrigado deputado Ulisses Gomes aliás em uma parte já o deputado Cristiano disse não há obstrução há discussão até porque dentro do seu tempo isso tem que ficar claro o que se pretende é importante que todos ouçam é que nós tenhamos rapidez e segurança é como em qualquer travessia em qualquer viagem apenas a rapidez pode levar a uma insegurança a um acidente de percurso e interrupção de uma trajetória o que se procura com essa audiência pública e com a alaboração se for o caso de emendas acautelatórias do texto da nossa lei é para que ela tenha em primeiro lugar essa segurança não tenha amanhã uma interveniência do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado o que poderia interromper o processo de uma maneira definitiva portanto a segurança também é velocidade é garantia de se chegar lá de minha parte deputado Ulisses apresentei inclusive um projeto substitutivo já que não tinha essas respostas procurei de uma maneira acautelatória incluir no projeto algumas definições que surgirão com muito mais com muito mais garantias com muito mais acuidade com muito mais perfeição após essa audiência da mesma forma que nós votarmos agora ou daqui a 40 minutos ou duas três horas não vai atrasar em nada será votado no dia de hoje o importante é que no dia da audiência saiamos com um projeto de lei muito mais sólido com muito maior número de garantias que ele chegará lá eu queria só para terminar incluir mais um ponto mais um ponto quanto mais segurança existir maior será o resultado obtido no leilão o mercado é atento para as inseguranças é atento para as manifestações para os conflitos para as confusões para aquilo que pode gerar interferência do tribunal de cotas anulação de operações já feitas tudo isso se reflete no leilão e no resultado desse leilão da cotação que teremos lá por isso nós temos não só a segurança para garantir a velocidade de chegada mas também para garantir a valorização do patrimônio que é nosso por isso elogio muito me solidarizo pessoalmente com vossa excelência mas também com o cuidado que vossa excelência demonstrou não só na tramitação desse projeto de lei mas na verificação do conjunto da exploração do nióbio ali por parte da associação da codemig com a companhia brasileira de metais muito obrigado pela parte e dentro do tempo fico aqui para não precisar de me escrever mais explicando que tive também a mesma atitude de retirar o projeto para permitir a minha emenda substitutiva para permitir o aperfeiçoamento no tempo rápido de tramitação obrigado deputado virgílio quero agradecer a vossa excelência que na comissão de fiscalização financeira procurou defender essa questão e também fez parte desse processo buscando agilidade e compreendendo que o debate no segundo turno será aprofundado não posso deixar de registrar que esse estudo ao longo dos meses nós estamos fazendo em várias mãos com a equipe técnica da casa com os nossos assessores do gabinete do bloco dando sustentação num diálogo permanente com o ministério público com o ministério público de contas procurando garantir técnica legalidade transparência nesse processo em seguida estava aguardando já o deputado João Vitor Xavier que deve ser o relator na próxima comissão aqui citei e a gente vai poder debater muito na comissão de Minas e Energia tenho certeza que vossa excelência aprofundará da forma correta o debate referente ao tema com a palavra três temas de maneira muito breve deputado primeiro eu quero aqui trazer um esclarecimento deputado Cleitinho fez um contato comigo agora há pouco ele está internado no hospital já há alguns dias num tratamento médico e por isso não está aqui para votar mas certamente colaboraria e no segundo turno pedimos a Deus que ele esteja plenamente recuperado para votar essa matéria tão importante e outras então ele me pede para esclarecer que só não está aqui votando porque está com um problema de saúde e está em tratamento já há alguns dias meu desejo de melhoras ao colega Cleitinho para que ele possa colaborar conosco no segundo turno segundo ponto eu quero dar testemunho da sua correção nesse processo vossa excelência me chamou para que fizéssemos um acordo outro dia avalizado pelo presidente Agostinho Patrus para que inclusive fosse tirado da comissão de Minas e Energia do qual nós fomos parte junto com o deputado Rafael Martins presidente da comissão para que desse agilidade então se o senhor quisesse prejudicar o senhor não tinha feito isso então quero aqui dar a minha palavra e o meu testemunho da correção que vi por parte do senhor pelo contrário apaziguando e buscando entendimento para que isso acontecesse terceiro ponto há sim questões preocupantes que precisam ser debatidas a gente não pode sob o pretexto de resolver o problema do hoje criar o problema do amanhã do depois e do eterno há muitas questões inclusive jurídicas eu falo isso como um deputado que no ano passado se recusou a judicializar a questão quando era o governo do PT eu não quis judicializar diferente de outros colegas que respeito a posição deles mas que ontem judicializaram e que hoje são a favor o que a gente quer entender pelo menos o que eu quero entender é o seguinte por que que era ilegal ontem e por que que é legal hoje por que que o tribunal de contas era contra no passado e por que que o tribunal de contas endossa essa decisão hoje porque o que eu não quero é que uma decisão tomada pela casa hoje seja judicializada amanhã e que impeça que a pressa impeça de votar nós estamos votando nesse primeiro turno com base no lastro moral e na autoridade do presidente da Assembleia é a autoridade do presidente Agostinho Patrus que nos faz estar aqui hoje para votar esse projeto o aval para votar isso é a palavra do presidente da Assembleia agora tem muita coisa assim a ser discutida desde o ponto de vista técnico, jurídico, constitucional da lei de responsabilidade fiscal e uma outra coisa que a gente lamenta eu recebi hoje deputado André Quintão duas manifestações importantes o projeto está sendo tocado pelo governo do estado com consultorias privadas até aí tudo bem tudo normal é assim que tem que ser você tem que buscar o setor privado para te dar estruturação jurídica sabe onde é que foi contratado o escritório inclusive sem licitação para se fazer esse processo em São Paulo o escritório Pinheiro Neto que é um dos maiores de lá nós temos 700 grandes escritórios de direito aqui em Minas Gerais bancas qualificadíssimas a gente vê empresas do mundo inteiro vindo aqui contratar advogados de Minas será que não tinha um escritório um advogado de Minas Gerais capaz de assessorar o governo do estado num processo desse tamanho será que é esse o recado que o governo do estado quer dar para o Brasil os advogados de Minas não tem qualificação para fazer estruturação empresarial de um processo como esse então primeiro queria lamentar em nome da advocacia de Minas Gerais da OAB do estado de Minas Gerais dos profissionais capacitados que temos aqui do governo do estado ter ignorado o setor local ter ignorado os escritórios locais e ter buscado assessoria em São Paulo ao fazer isso o governo diz para todo o mercado nacional que é melhor contratar lá fora do que aqui e o mesmo vale para o setor bancário quem vai fazer a operação de crédito é um banco francês da gloriosa família de duques e barões hot shields será que nós não temos nenhuma empresa nenhum banco nacional ou melhor ainda se tivéssemos algum banco aqui do estado para fazer isso para gerar emprego gerar renda qualificar criar lastro de capacidade dos profissionais de Minas então quero aqui de público lamentar que o governo do estado ao invés de fomentar o nosso mercado esteja ignorando o nosso mercado e ignorando os nossos profissionais muito obrigado deputado Ulisses e eu faço aqui coro da sua boa fé nesse processo e no trato até aqui obrigado deputado João Vítor Xavier nobre líder deputado André Quintão a parte vossa excelência deputado Ulisses servidores e servidoras pediu a parte até eu iria me inscrever mas inclusive pedido aí do presidente para que a gente possa dar celeridade à reunião eu vou me restringir aqui a parte primeiro parabenizando vossa excelência pelo exame desde o início nós deixamos claro que não iríamos obstruir estamos cumprindo o nosso acordo e é acordo entendendo compreendendo a situação do estado de Minas Gerais compreendendo essa demanda emergencial e que é direito do servidor aqui não é favor nenhum para o servidor o servidor tem o direito de receber o 13º salário em dia então nós temos essa consciência agora é evidente quando a gente vota um projeto que tem um cenário de antecipação de receita de 12 anos que pode comprometer inclusive o custeio da Codenge que discute a questão do nióbico é um minério estratégico hoje no mundo é a nossa obrigação levantarmos os pontos que vossa excelência levantou também nós abrimos mão de condicionar a votação em primeiro turno a audiência pública os convidados não poderiam estar presentes alguns deputados e deputadas do bloco tem mais segurança em votar hoje outros não então por isso a questão está em aberto mas nós deixamos claro que não iríamos obstruir então queria reiterar a posição do bloco parabenizar vossa excelência esses pontos que vossa excelência levantou serão tratados na audiência pública o deputado Virgílio mencionou bem para que a gente tenha inclusive segurança jurídica ao votar e na operação o que pode reduzir inclusive a diferença pode ampliar a capacidade de arrecadação do estado com a operação e uma última questão assim de maneira muito breve aqui deputado ou deputada nenhum julga o outro a gente não pode ser juiz do outro todos nós fomos eleitos temos a representatividade agora desde o primeiro mandato eu ouvi dos mais experientes que o plenário é um lugar sagrado que o plenário é o lugar onde a gente expressa as nossas vontades manifestações opiniões políticas eu vou deixar só um ponto queria tranquilizar os colegas eu não mato nem formiga tão longe de mim agora eu quero discutir democraticamente com os colegas respeitando a opinião de cada um eu acho que a gente não pode transformar esse plenário num palco no bom sentido da disputa menor colocando as pessoas contra um parlamentar como vossa excelência contra um partido político a gente tem que ser mais verdadeiro porque aqui é o nosso espaço de representação política a gente tem que estar à vontade aqui não é justo como parlamentar como vossa excelência que as pessoas tragam para fora uma opinião forja uma opinião que não é a sua opinião que não é a sua vontade eu acho que isso não é correto nós estamos aqui há muitos anos isso nunca ocorreu nesse plenário nunca ocorreu que sempre teve divergência discutimos às vezes até com mais ênfase agora aqui a gente sempre se respeitou nós não podemos trazer para esse plenário as montanhas de Minas não vão deixar que os ares da intolerância do conservadorismo menor cheguem aqui nesse plenário então respeito todas as opiniões queria aqui reiterar o respeito a todos os deputados e deputadas agora a gente não pode usar esse espaço para passar para a sociedade uma visão que não corresponde o PT não obstruiu não está obstruindo vossa excelência está levantando os pontos que a assembleia é bom para a assembleia as pessoas estão perguntando sobre a operação então queria só para registrar não tem aqui nenhum clima de exaltação viu presidente maior pelo contrário vossa excelência me conhece muito bem agora eu acho que a gente tem que também entre nós termos um pacto de lealdade diferença sim deslealdade não quero agradecer nobre líder o tempo pode ser recomposto sete minutos que foi mas eu uso os alimentos determina a recomposição do tempo do deputado Ulisses Gomes de sete minutos porque o tempo continua a correr por esse minuto sem que ele tivesse oportunidade de falar então vossa excelência tem mais sete minutos encerrarei nesse período senhor presidente nobre deputado Bartô Ulisses muito obrigado pela parte acho que a discussão que você está trazendo a luz é muito importante realmente eu estou a favor do projeto eu acredito que ele seja bom porque traz um recurso que está lá na frente numa hora que nós estamos com muita dificuldade e lá na frente a gente vê se a gente recupera corre atrás do prejuízo e consegue estar numa situação melhor para quando chegar lá na frente a gente não vai ter esse recurso mas claro que tem sim que ser feita a discussão quando que vai ser feita essa operação a que modos vai ser feita essa operação teve uma operação similar no Rio de Janeiro e que eu não consegui detalhar claramente mas parece que deu muito prejuízo lá então a gente precisa entender melhor como vai ser essa operação mas como eu te falei estou a favor e acho nobre da sua parte levantar essa discussão e colocar todos para entender o tocante que eu queria falar mesmo que eu pedi a parte foi de acordo até com a fala do nobre deputado André Quintão mas infelizmente eu vou ter que discordar eu acho que a gente está num plenário onde tem 77 campeões você representa o seu público você foi campeão do seu público Coronel Sandro André Quintão Cristiano representam o público deles eles tem toda a legitimidade de colocar o posicionamento que entende que é melhor se o Coronel Sandro entende que você está obstruindo eu acho que tem legitimidade de fazer um vídeo explicando que o senhor está obstruindo é a bandeira dele é o público dele que está conversando é a visão dele se o Cristiano entende que o Coronel Sandro está fazendo uma apologia está fazendo uma mentira assim como André Quintão também colocou a questão dele está dentro do direito deles também colocarem essa visão eu acho que a gente tem que sempre preservar para não ter um conflito tão grande como houve aqui e aí sim eu falo precisamos sim acalmar os ânimos aqui é um debate onde a gente tem que entender que o outro tem visão diferente da gente e se a visão dele é uma obstrução e a outra visão dele está fazendo joguinho para a plateia e tal etc faz parte do jogo cada representante que coloque sua visão para o seu público mas o que a gente não pode nunca é partir para a agressão é a gente começar a levantar os ânimos de uma tal maneira onde que se quebra o diálogo porque eu diferentemente que não vem da política resolvi me candidatar 200 dias antes da eleição e estou vendo tudo novo aqui para mim eu vejo como a democracia é importante para que eu converse com alguém que tem uma visão totalmente contrária a minha e eu possa estar influenciando ele de certa forma aonde ele vai passar para o seu povo enquanto tem esse diálogo dá para fazer isso a partir do momento que não tem diálogo realmente a gente parte para o nosso público falar levantar guerra enfim etc mas eu acho que a gente tem que buscar sempre aqui diálogo porque somos 77 campeões e quando eu falo campeão não é campeão de campeonato não é campeão de representar um público e cada um aqui está representando o seu público acho que a gente tem sim que estabelecer esse diálogo para poder chegar a nossa mensagem no público do outro através do convencimento do campeão deles obrigado pela palavra deputado Bartô vários companheiros e companheiras aqui talvez lembrem no final do ano passado a gente fechando o ano a gente viu o Bartô aqui gritando e tendo posicionamento de divergência sem com outra postura e é muito louvável e é de se reconhecer a grandeza da sua percepção da sua se assim me permite com toda cautela sem querer fazer juiz de valor de vossa excelência mas de de uma abertura e crescimento nesse pensamento que eu concordo em boa parte do que vossa excelência disse desde que essa legitimidade da fala não tenha por trás falsidade mentira porque aí se descobre a índole o caráter de cada um porque é lógico que para falar para o seu público você vai falar aquilo que você acredita aquilo que você defende mas fale a verdade ninguém aqui está obstruindo né então nós usamos aqui vamos usar todo o tempo na certeza daquilo que nós estamos defendendo aprofundando o debate então nesse espírito vossa excelência coloca que muito bem deputado André Quintão aqui compartilhou e da mesma forma como o deputado João Vitor aqui muito afirmou na confiança que nós estamos tendo na condução que o presidente Agostinho vem fazendo na proposta que ele nos apresentou de fazermos audiência na próxima semana de não nos furtarmos de aprofundar o debate garantindo tempo prazo os representantes todos né tive tempo agora de conversar com os demais deputados da bancada que não tinham fechado questão né de entre deputados favoráveis ou que não queriam queriam abster nós vamos todos né acredito votar favoráveis para manifestar na prática aquilo que a gente já tem feito como eu disse na comissão de Constituição e Justiça não obstruímos na administração pública na fiscalização financeira e no plenário usando de um tempo nós somos 16 deputados do bloco 10 da nossa bancada todo mundo poderia falar uma hora 10 horas 16 horas nosso bloco são 16 todos que quiseram manifestar dentro de um tempo mostrando que não nos furtaremos ao debate mas entendendo a necessidade e cumprindo aquilo que a gente não prometeu não só acordou mas nos comprometemos a fazer de não obstruir dentro de um minuto então eu estou assumindo com o deputado é desculpa João Magalhães tinha me pedido para tentar para terça eu tive a confirmação de uma das convidadas agora viu João que a gente poderá fazer na terça-feira então a comissão de administração pública se reúne todas as terças duas horas e nós vamos fazer as três e meia quatro horas né na parte da tarde vamos anunciar essa audiência com todos os convidados que confirmaram presença e obviamente convido a vossa excelência né deputados e deputadas para acompanhar porque o que a gente vai fazer é ler perguntas procurando obter respostas disso na comissão presidida pelo deputado repórter Rafael Martins na comissão de Minas e Energia e conjuntamente com o deputado João Magalhães para que a gente tenha clareza então já deixo o convite né e o encaminhamento particular mas convidando o nosso bloco todo que discutiu né que deve votar favorável mostrando a disposição sem condicionar obviamente o segundo turno até que a gente possa ter resposta não há contradição alguma em cumprir o compromisso de agilidade permitindo apesar de todas as dúvidas a votação em primeiro turno e que em segundo turno a gente possa fazer o aprofundamento desse debate e a discussão das emendas tão importantes para a seguridade e segurança desse projeto bom dia boa tarde uma boa tarde a todos e a todas não há outros oradores inscritos encerra essa discussão em votação projeto salvo emenda a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação bom dia Segunda chamada, em votação Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei 1205 de 2019 do governador do estado Que trata da antecipação de recebíveis da Codemig A negociação dos recursos da exploração do nióbio Uma das apostas do poder executivo para quitar o 13º salário E colocar em dia o pagamento do funcionalismo Votaram sim, 70 deputadas e deputados Não houve voto, não, nem branco Portanto, está aprovado o primeiro turno, o projeto de lei de número 1205 de 2019 Salvo emenda Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação A presidência registra também, assim como fez o deputado João Vítor Xavier Da ausência do deputado Cleitinho A ausência justificada do deputado delegado Eli Grilo Que também está em recuperação de uma cirurgia E que, portanto, não pôde estar presente neste dia Porque está de licença médica E também a deputada Ana Paula Siqueira, de licença maternidade Segunda chamada Em votação Em votação, a emenda número 1 ao projeto de lei 1205 de 2019 Que trata da antecipação de recebíveis da Codemiga Essa emenda foi apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária E visa dar mais transparência à efetividade dessa medida Obrigando que o Governo do Estado Publique dados sobre a operação financeira que será feita Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados Voto sim do deputado Tiago Cota 69 Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei 1205 de 2019 Declaração de voto Faço um apelo ao deputado Sargento Rodrigues Para que a gente faça as declarações de votos Voto sim também do deputado Wilson Batista Um minuto, presidente Não vou passar de um minuto Faço um apelo ao deputado Sargento Rodrigues Para que a gente faça no final Todas as declarações de voto Para que nós que temos aqui outros projetos importantes Possamos votar Já agradeço a compreensão do deputado Sargento Rodrigues Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1009 de 2019 Do Governador do Estado Que dispõe sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego CINE no Estado E institui o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Com as emendas números 1 e 2 que apresentam Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o projeto Salve emendas A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Com as emendas números 1 e 2 que apresentam A presidência vai assumir o projeto de lei de número 100 ieri e de número 100 ieri e de número 100 ieri Segunda chamada, em votação Agora os parlamentares votam outro projeto do governador Romeu Zema, dessa vez em segundo turno É o projeto que cria o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais A proposta prevê funções programáticas e de transferências legais para o fundo Com prazo de vigência de 50 anos O FET destina-se a financiar programas, projetos, ações e serviços do Sistema Nacional de Emprego, o CINE Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado em segundo turno o projeto de lei 1009 de 2019 Salve Mendes Em votação, voto sim do deputado Elita Arquínio, deputado Douglas Melo Em votação as emendas números 1 e 2 comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Não houve votação Não houve votação Segunda chamada em votação Agora os deputados votam emendas ao projeto de lei do governador Votaram sim Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados Voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes Não houve voto não nem em branco Portanto estão aprovadas as emendas números 1 e 2 Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 689-689 de 2015 Da deputada Marília Campos Que assegura a publicização e o acesso a dados relativos à condição da mulher no estado E da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo 1 que apresenta A comissão dos direitos da mulher opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada Em votação Agora os deputados votam em primeiro turno Um projeto de autoria da deputada Marília Campos Que assegura a publicização e o acesso a dados relativos à condição da mulher no estado E da outras providências O texto determina que os dados relativos à condição da mulher E outras informações desse tipo Devem ser divulgadas anualmente pelos órgãos responsáveis Informações do tipo nível de emprego formal Setor de atividade Participação feminina na população economicamente ativa E número de violências físicas, sexuais ou psicológicas Senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1994 de 2015 Do deputado Elismar Prado Que acrescenta dispositivo à lei 14.937 De 23 de dezembro de 2003 Que dispõe sobre o IPVA e da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma de substitutivo número 1 que apresenta A comissão de transporte opina pela aprovação do projeto Na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça A comissão de fiscalização financeira Opina pela aprovação do projeto Na forma de substitutivo 2 que apresenta E pela rejeição do substitutivo 1 da comissão de justiça Em discussão projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação substitutivo número 2 A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada. Em votação. Parlamentares votam agora em primeiro turno um projeto de autoria do deputado Elismar Prado, que propõe isentar o contribuinte de pagamento de valores correspondente aos custos com remoção, reboque e estado do veículo nas hipóteses em que ele for roubado, furtado ou extorquido. Os custos da remoção nos pátios e da estadia não serão cobrados até a data em que o proprietário for notificado. A partir daí, se ele não for buscar o veículo, receberá a cobrança. Votaram sim 65, senhores e senhoras deputadas. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.611 de 2016, do deputado Sargento Rodrigues, que proíbe o emprego ou empenho das policiais militares e civis, bombeiros militares, agentes penitenciárias e sócio-educativas, quando gestantes e lactantes em atividades operacionais e trabalham em locais insalubres no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir o parecer. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, a presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada é em votação. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei 3.611 de 2016, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. O projeto proíbe que as agentes vinculadas ao sistema de defesa social do Estado, policiais militares e civis, bombeiros militares femininas e agentes femininas de segurança penitenciária e sócio-educativa sejam escaladas quando forem gestantes ou lactantes para desempenharem funções em locais insalubres. Votaram sim 66 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei 3.611 de 2016. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.035 de 2018, do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Itumirim. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de transporte e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Saúde. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada em votação. Agora os deputados votam em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado Cristiano Silveira que determina a desafetação do trecho da rodovia AMG 1655 que liga a BR 265 e o distrito de Macuco de Minas um trecho de 1,2 km. Ele autoriza o Poder Executivo a doar esse trecho ao município de Itumirim no campo das vertentes essa área para que ela passe a integrar o perímetro urbano de Itumirim. Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.035 de 2018 em primeiro turno. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar número 23 de 2019 do deputado Carlos Pimenta e outros que dispõe sobre a apuração do cumprimento do percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos de saúde nos termos do inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 198 da Constituição da República e na manutenção e no desenvolvimento do ensino nos termos do capítulo do artigo 212 da Constituição da República e do capítulo do artigo 201 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de saúde e educação opinam pela aprovação do projeto na forma original e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação o substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 23 de 2019. O PLC estabelece um limite de restos a pagar que o Executivo deve cumprir nas áreas de educação e saúde no cumprimento da aplicação de recursos constitucionais. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados e houve um voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.076 de 2018. Deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Pedra Dourada. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de transporte e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Duarte. Chegando. Tem que arrumar a estrada para acabar de chegar. Antes do racamão. Antes do racamão. Segunda chamada. Em votação. Em votação em primeiro turno, projeto de lei número 5.076 de 2018 de autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pedra Dourada uma área de 910 metros da rodovia AMG 900 a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. votaram, sim, 64 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.076 de 2018. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.374 de 2018 do deputado Neilandro Pimenta, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Francisco Badaró. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, as comissões de transporte e de administração pública opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Esse projeto que está sendo votado em primeiro turno de autoria do deputado Neilandro Pimenta determina a desafetação de um trecho de 600 metros da rodovia LMG 676 e doá-la ao município de Francisco Badaró para que ela passe a integrar o perímetro urbano municipal de Francisco Badaró. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. E, portanto, está aprovado o projeto de lei em primeiro turno de número 5.374 de 2018. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 141 de 2019 do deputado João Leite, que dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo como conteúdo transversal no currículo das redes de ensino médio público no âmbito do Estado e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 2. A presidência vai submeter a matéria e a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação o projeto de lei 141 de 2019 do deputado João Leite. O projeto determina a inclusão do tema empreendedorismo no currículo da rede de ensino médio público do Estado. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 236 de 2019 do deputado Charles Santos, que dispõe sobre o projeto turismo pedagógico nas escolas da rede pública estadual e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Comissão de audicação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, salvo emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Comissão. 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 Segunda chamada em votação Esse projeto que está sendo votado de autoria do deputado Charles Santos Pretende incentivar o turismo pedagógico Por ser uma importante maneira de ampliar o universo cultural dos estudantes E ele apresenta diretrizes como ampliação do conhecimento dos alunos Por meio de visitas a polos industriais, cidades históricas e turísticas Estâncias indrominerais e celebração de acordos com órgãos e entidades públicas e com a iniciativa privada Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 salve emenda Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria Registre o voto sim do deputado Bartô A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Votação da emenda número 1 Em votação O VOCAL O VOCAL O VOCAL Não é raro É de tanto a tanto Tem que ler não Ô do dogão Ô do dogão Segunda chamada em votação. Nesse momento, deputados votam emendas ao projeto de lei do deputado Charles Santos, que cria o turismo pedagógico no âmbito da educação pública de Minas Gerais. O projeto está sendo votado em primeiro turno. Votaram sim, 59 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Bartô. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei 236 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 9.666 de 2019 do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a lei 20.922 de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. A comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo 1 da comissão de justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, salve emenda. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Obrigado. Segunda chamada. Em votação. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 9.666 de 2019 de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro. O projeto estabelece regras para as medidas compensatórias de empreendimentos minerários em processo de regularização ambiental ou já regularizados. Essa compensação seria feita obrigatoriamente na bacia hidrográfica e preferencialmente no município onde está instalado o empreendimento minerário. Votaram sim 64 senhoras e senhores deputados. Registro voto sim do deputado Bruno Engler ao substitutivo número 1, salve emenda. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada, em votação. A emenda número 1 ao projeto de lei 966 de 2019 do deputado Luiz Humberto Carneiro estabelece que a compensação ambiental por empreendimentos minerários, caso não aconteça na área da bacia hidrográfica, deve se dar não apenas no mesmo bioma, mas também dentro do território de Minas Gerais. Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados, não houve voto não. Vota a favor, senhor presidente. Voto sim do deputado Noraldino, voto sim do deputado Noraldino e voto sim do deputado Gustavo Mitre. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei de número 966 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1140 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial da região sul do Estado. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Agora os parlamentares votam em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O projeto determina que a política de desenvolvimento industrial do sul de Minas será implementada mediante programas de apoio e desenvolvimento das pequenas e microempresas, desenvolvimento industrial e atração e promoção de indústrias. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 1140 de 2019. Registre-se o voto sim do deputado Bartô. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1204 de 2019 do governador do Estado, que altera a lei número 22.415 de 16 de dezembro de 2016. Que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019 e dá outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As comissões de administração pública e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Segunda chamada. Em votação. Em votação em primeiro turno do projeto de lei número 1204 de 2019 de autoria do governador do Estado. O projeto propõe o remanejamento formal de cargos correspondentes às carreiras do quadro de pessoal das instituições militares com a redução de cargos de maior padrão remuneratório e aumento daqueles de menor remuneração. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 1204 de 2019. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1014 de 2019 do governador do Estado que altera a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto. A comissão de defesa do consumidor opina pela rejeição do projeto. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto com a palavra para discutir, deputado Dorgal Andrada. Boa tarde senhoras e senhores, deputados, deputadas. Boa tarde a todos os presentes, todos aqueles que nos assistem através da internet, da TV Assembleia, todos os servidores da casa. Senhor presidente, nós estamos diante do projeto 1014 de 2019. Um projeto de autoria do governo estadual. Encaminhado pelo governador Zema aqui para esta casa. Senhor presidente, eu quero dizer um pouco da história desse projeto. No governo Pimentel e com o consentimento da constituição, o então governador Pimentel resolveu enviar para esta casa uma proposta de aumento de 25% para 27% em dois pontos percentuais alíquota de CMS de alguns serviços e alguns produtos. Entre eles, senhor presidente, serviços de comunicação como telefonia, internet, TVs por assinatura e também alguns outros produtos, como por exemplo, bebidas isotônicas, rações tipo PET, alimentos para atletas, telefones celulares, smartphones. Esses são alguns dos serviços, alguns dos produtos que na época o então governador Pimentel resolveu enviar para esta casa esse aumento de imposto, esse aumento de tributo de 25% para 27% em dois pontos percentuais nessa alíquota de CMS. Mas ele colocou na lei, senhor presidente, aprovada por esta casa, um limite que seria 31 de dezembro deste ano. Então ele preveu ali, ele colocou um limite entendendo que até o final deste ano seria ali o necessário para tal arrecadação que ele entendeu julgou necessário para aquele momento. Mas agora, senhor presidente, o atual governo, o governo Zema, do Partido Novo, que tanto criticou o aumento de imposto dos governos passados, que tanto critica o aumento de qualquer carga tributária em qualquer setor. E eu digo isso, senhor presidente, porque eu não estou no meu primeiro mandato. Eu fui vereador na capital, em Belo Horizonte, e acompanhei muito o Partido Novo, assim, recém-eleito, no último mandato municipal, tanto na capital quanto nos seus diversos mandatos pelo Brasil afora, dizendo não a qualquer tipo de imposto, não aumentar qualquer tipo de carga tributária, e, se possível, reduzi-las. E por que, senhor presidente? Porque hoje é sabido, hoje está consolidado, que não é aumentando o imposto que se resolve o problema de arrecadação. Não é aumentando o imposto e atingindo o bolso do consumidor final que se resolve um problema financeiro de um Estado. O aumento de imposto, a manutenção dessa alíquota do ICMS em dois pontos percentuais, senhor presidente, vai espantar empresas, vai tirar emprego de Minas Gerais, levar para o Espírito Santo, para Goiás, para o Rio de Janeiro. É mais uma derrota na guerra fiscal para o Estado de Minas Gerais. Agora, senhor presidente, no início deste ano, com a reforma administrativa, eu usei aqui essa tribuna e apresentei algumas emendas, contrariando propostas do governo que contradiziam as suas promessas de campanha. No caso do não uso das aeronaves, no caso da restrição de, no máximo, 12 secretarias, uma promessa de campanha do Partido Novo para enxugar o governo, do não pagamento de jetons, aqueles complementos, aqueles aditivos, nos salários dos secretários que nem mesmo receberiam seus salários e a própria devolução integral do salário do governador. Nada disso foi cumprido. E eu pensei, deputado Tiago, que este era o limite. E agora eu descobri que o Partido Novo está indo além. O partido que é contra a velha política, contra o aumento de imposto, agora propõe a esta casa a manutenção da proposta do aumento de imposto de uma alíquota de dois pontos percentuais de Fernando Pimentel, o nosso antigo governador. O próprio governador Fernando Pimentel colocou um limite nesse imposto, que seria 31 de dezembro deste ano. Mas o governo Zema agora decidiu prorrogar esse aumento de imposto. E aí fica o questionamento. Quem estiver assistindo essa discussão aqui, senhores parlamentares, todos que nos assistem pela TV Assembleia, fica o questionamento. O Partido Novo é a favor ou é contra o aumento de impostos? O Partido Novo acha que é aumentando o imposto que vai se resolver um problema financeiro do Estado ou não? Porque, se não, eu, com toda a participação, todo o conhecimento que eu tive como parlamentar, eu estou equivocado sobre o alinhamento político deste partido. Senhor presidente, tudo isso que eu tenho dito aqui é para fundamentar o meu voto, que em breve vai ser computado aqui, um voto não ao aumento de impostos, mas, senhor presidente, eu não precisava de nada disso para fundamentar o meu voto. Porque eu sou e tenho buscado, não só no meu mandato político, mas como na minha vida, ser coerente. E eu sempre fui contra o aumento de impostos. Uma das minhas bandeiras de campanha, assim como a educação, assim como políticas públicas, assim como a bandeira do esporte, dentre várias outras, senhor presidente, uma das minhas bandeiras era trabalhar para que o nosso Estado não aumentasse nenhum tipo de carga tributária, nenhum tipo de imposto. O Brasil hoje, eu não preciso repetir aqui, é um dos países que mais cobre imposto da população, que mais atinge no bolso do consumidor final. E agora, este partido, o partido que se diz novo, que se diz querer combater a velha política, e que talvez tenha sido sua principal bandeira de campanha. Lembro de várias placas, quando eu servia ali como vereador na Câmara Municipal, aquela galeria laranjada com diversas placas, não há aumento de imposto, imposto jamais. Temos que abaixar o imposto, diminuir o imposto, diminuir carga tributária. E agora nós somos surpreendidos com um projeto vindo deste partido e deste governo para aumentar os impostos, para manter, na verdade, aqui uma carga tributária proposta pelo Fernando Pimentel. Então, senhor presidente, quero deixar claro que o meu mandato, que na verdade está à disposição do cidadão mineiro, ele é um mandato coerente. Sou contra qualquer tipo de aumento de imposto e sou a favor da organização financeira. Parabenizo, sim, o governo do Partido Novo, que em alguns pontos tem trabalhado para enxugar determinados gastos, mas não é aumentando o imposto que se vai resolver esta questão, senhor presidente. Então, eu estou aqui agora com algumas emendas que eu gostaria de apresentar, mas por um consenso nessa casa eu vou apresentar em segundo turno, senhor presidente. Eu gostaria de ler aqui a justificação das minhas emendas, que pelo menos, que essa emenda tenta pelo menos retirar alguns dos itens em que o governo atual, que de Minas Gerais, que o Partido Novo está tentando aumentar. No caso, senhor presidente, de suplementos energéticos para atletas, produtos destinados a complementar as necessidades energéticas. E saibam, senhores, eu que sou atleta, participo, muitas pessoas, muito cidadão utiliza complementação proteica, de aminoácidos e diversos outros suplementos por questão de saúde e não por performance. Então, o Partido Novo aqui está tentando inviabilizar, com o aumento de imposto, o acesso a todos esses suplementos alimentares. Também no caso da ração PET, está aqui o vereador Oswaldo, fiel defensor da causa, com certeza vai apresentar uma emenda para que isso não aconteça. E também, senhor presidente, esse aumento de alíquota vai acabar atingindo todo o serviço de telecomunicação e que hoje, ele não é mais luxo, senhor presidente. O acesso à TV a cabo, o acesso à internet, a telecomunicação, hoje é uma necessidade. O futuro está direcionado a isso, aumentando as alíquotas, o imposto, sobrepondo esses meios de comunicação, isso vai dificultar o acesso do cidadão à informação. Então, deixo claro aqui, senhor presidente, que eu sou completamente contra este projeto, que venho fazer a manutenção do aumento dessa alíquota e tenho certeza que esta casa não vai validar esta falta de coerência, esta contradição de um partido que sua principal bandeira era norteada pela luta contra os impostos e agora vem tentar, porque eu acredito que não vai conseguir trazer para este Estado o aumento de imposto. Diga não ao aumento de imposto e se eu tivesse uma daquelas diversas plaquinhas que eu já vi, as diversas camisas alaranjadas no aumento de imposto, eu usaria aqui agora. Mas eu não preciso, porque eu busco um mandato coerente e qualquer projeto nesta casa que tenta aumentar imposto e prejudicar o cidadão deste parlamentar que está aqui para servir, o voto será não. Senhor presidente, esta foi uma manifestação minha necessária, porque este é um ponto que na minha percepção é inadmissível. Diga não ao aumento de impostos, diga não àqueles que estão tentando aumentar os impostos no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra para discutir, deputado Bartô, já inscrito. Em seguida, deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado Virgílio Guimarães e deputado João Vitor Xavier. Caros colegas, povo de Minas, primeiramente boa tarde a todos, com muito pesar que eu venho a esta tribuna hoje para discutir mais uma vez aumento de imposto no nosso Estado. Só para finalizar a discussão se é manutenção de imposto, se é aumento de imposto, eu falo muito claramente que é um aumento de imposto através de uma manutenção. A manutenção é só a forma como é dada. A receita está sendo mantida, mas o imposto está sendo aumentado. Quando a gente discute que o status quo é que uma lei vai cair e assim não vai ter mais imposto, e a gente precisa de pôr uma lei para poder manter aquela alíquota e prorrogar por mais seis anos, é óbvio que trata-se de aumento de imposto. Não diferente o rito desta casa, que prevê uma série de questões, como por exemplo esse aumento de imposto tem que ser passado no ano anterior para poder valer para outro ano, o aumento de imposto tem que ser passado 90 dias antes de poder ser cobrado, está sendo respeitado. E se infelizmente essa casa passar e der o recado para Minas que a casa está ok com mais impostos para Minas, ficará um recado muito ruim, mas esse imposto será cobrado a partir de 90 dias passados aqui no segundo turno. Hoje nós estamos no primeiro turno, então por isso agora eu falo para você, mineiro, venha, participe, cobre do seu deputado, fale para ele o tanto que você não quer aumento de imposto, explique para ele que Minas não aguenta mais imposto. Entre, compartilhe vídeos, compartilhe posts nas suas redes sociais, mobilize-se. Hoje é o primeiro turno, então realmente a casa está vazia, mas seria bom se tivesse pessoas aqui podendo manifestar. No segundo turno, que vai ser um momento decisivo, vai passar em algumas comissões também, essa participação é interessante, mas no segundo turno não deixem de vir, não deixem de mostrar que vocês não aguentam mais imposto. Então, você quer falar, Elismar? A palavra, Elismar. Agradeço ao deputado Bartô, parabenizo pelo posicionamento coerente em defesa dos interesses do povo de Minas Gerais, simplesmente para aqui rapidamente deixar o meu posicionamento também. Eu tenho compromisso, deputado Bartô, tanto eu como o deputado Elton Prado, que hoje é deputado federal, passou por duas vezes nessa casa. registramos um compromisso em cartório de não votar aumento de impostos, tarifas, taxas. A nossa população já está muito sacrificada com a mais elevada e cruel carga tributária do Brasil, vivendo um momento de crise. E eu entendo com relação a esse projeto que alguns itens aí não são, aí não podem ser considerados dentro da categoria supérfluos, como a área de telecomunicações, por exemplo, acesso à internet, isso não pode ser considerado supérfluo, isso é essencial, ainda mais no mundo de hoje. E levando em conta também que 27% que está determinado, eles querem continuar para mais um longo período, e sendo que a legislação já garante que a partir do próximo ano, reduz-se para 25%. E 25% já é um valor extraordinariamente abusivo, muito elevado, muito alto. O razoável seria em torno de 18%, que já é muito caro. Agora, dizer que 25% estaria prejudicando o Estado, de forma alguma, já é um valor muito abusivo, muito cruel, muito cruel. Só quero deixar aqui o meu posicionamento, que eu vou votar novamente contra, rapidamente, Bartô. E o meu posicionamento aqui é o seguinte, independentemente, eu sempre repito isso e volto a dizer, da minha relação com o governo, não é que uma relação político-partidária, seja a minha relação com o governo de oposição, situação, de qualquer forma eu votaria contra, porque o que está em jogo é o interesse público da nossa população, que está sacrificada e não aguenta pagar tanto imposto, tanta tarifa. Sou contra esse projeto, acho que é abusivo. O governo, ele tem que levar em conta também que essa justificativa de colocar os recursos no fundo de combate à pobreza não é verdade também, porque no último período o governo está colocando esses recursos não para combater de fato a pobreza, mas na área de transporte, pagamento de pessoal, em outros setores que já são obrigação do governo, já existem transferências e programas de transporte escolar. Isso não é fazer o combate, propriamente dito, à pobreza. Então, essa justificativa não cabe, não cola esse discurso e por isso, novamente, da mesma forma que no governo passado, que eu era situação aqui, eu votei contra o aumento do ICMS que incide sobre os combustíveis, população sofrendo aqui um combustível muito caro, e eu votei contra e novamente aqui nesse governo, independentemente da minha relação, não tem nada a ver com essa relação política, mas para defender o interesse público e o compromisso que eu firmei com a população de Minas Gerais. Sou contra esse projeto, o governo deve buscar outras alternativas, rever aí as mais de 4 mil as isenções do regime especial de tributação, o governo perde mais de 10 milhões, grandes grupos econômicos são beneficiados, por exemplo, o setor de aluguel de veículos paga, tem 50% de desconto no IPVA, quer dizer ao cidadão mineiro, você tem 50% de desconto no IPVA? Não tem. Então vamos rever esse regime para que a gente possa fazer verdadeiramente justiça tributária no Estado de Minas Gerais e buscar alternativas, e não simplesmente sacrificar a população já tão penalizada com mais e mais aumento de imposto. Agradeço, guardou, parabéns, e já deixo aqui adianto o meu voto que é não. Doutor Elismar, primeiro te parabenizo pela coerência, acho que nós políticos que estamos exercendo esse papel de deputado hoje, temos que lembrar que a coerência é o que o público mais cobra da gente. Independente do posicionamento, se é a favor, se é contra, a gente tem os lados para poder defender. Mas aquele que muda de um lado para o outro, realmente fica estigmatizado na população, então parabéns pela coerência. Uma questão que você levantou foi dos 25% de imposto como que isso é alto. Lembrando que a gente está falando de 25% por fora, então o exemplo que eu dei lá outro dia na comissão foi, se você tem R$ 75,00 que custa o produto e imposto em si de R$ 25,00, você está falando do preço de R$ 100,00, o imposto é R$ 25,00. Aí você fala assim, pô, o imposto é alto, mas se você olhar para R$ 75,00, que é o custo do produto de fato, R$ 25,00 representa 33% de imposto. Então nós já estamos majorando mais, a visão tem que ser maior do que isso, porque nós estamos falando do preço final e não do preço que ele poderia custar para o consumidor e para todo um povo, como você falou, você preocupou com o fundo de reedicação da miséria, deixar bem claro, esse dinheiro não é para o fundo de reedicação da miséria, é para o caixa único do Estado, visto que mais de 70% é pago em salário de amater e transportes, e que é coisa que já está dentro da rúbica do próprio Estado. Então já tinha a obrigação de pagar aquilo, então está utilizando o fundo como caixa único. Enfim, então vale também essa questão aí. Com a palavra o deputado João Vítor Xavier. Deputado Bartô, eu acho que o homem na vida pública tem que ser norteado pela coerência, é a coerência que deve nortear o homem na vida pública, é a coerência que deve ditar o nosso caminho na vida pública. Eu no mandato passado votei contra esse aumento de imposto, não é porque o governo era do PT, não é porque o governo era do Pimentel, eu votei contra porque era ruim para o povo de Minas Gerais. E votarei contra novamente nesse atual governo, não é porque é do Zema, do Zé, do Pedro, do Paulo, é pelo mesmo motivo, porque o que era ruim há três anos atrás continua sendo ruim. O que me admira, o que me assusta, é a adaptação legislativa e ideológica de algumas pessoas no parlamento. Eu estou com a lista aqui de como foi a votação no último governo. O PSDB votou a favor, votou contra, votou contra esse projeto. O Democratas votou contra esse projeto. O PP votou contra esse projeto. O PHS votou contra esse projeto. O PDT votou contra esse projeto. Eu estou curioso para ver como é que vai ser a postura de alguns parlamentares que há três anos atrás eram contra. As pessoas têm que ser contra ou a favor de ideias, não contra ou a favor de pessoas. Não me interessa se o presidente, se o governador, se o prefeito é do PT, do PSDB, do PMDB, do PDT, do PSOL. Me interessa a ideia. Nós temos que discutir as ideias e os conceitos. Eu falava aqui há três anos atrás sobre o conceito econômico da curva de Laffer, que está sendo esmagador para Minas Gerais, que nos mostra que quanto mais você cobra impostos, em muitos casos, menos você arrecada, porque chega a uma curva onde as pessoas deixam de consumir, a indústria deixa de produzir, o mercado deixa de girar e acaba que a sua arrecadação final é menor do que se você tivesse um imposto menor. E isso foi provado recentemente duas vezes por dois governos republicanos dos Estados Unidos. O governo do Bush e o atual governo do presidente norte-americano, que ambos diminuíram impostos e a arrecadação aumentou. Porque quando você diminui impostos, as pessoas têm mais acesso ao consumo. Esses dois por cento, eles, ao final do ano, fazem muita diferença para o trabalhador que ganha mil reais de salário mínimo por mês. Para quem ganha mil reais, esses dois por cento de imposto, esse tributo cobrado a massa faz a diferença para que ele possa ter mais acesso ao consumo, à qualidade de vida melhor. Então é por isso que eu votei contra e voto de novo. A minha vida não é ditada nesse rancor, nessa irracionalidade política. Olha, se é PT eu voto contra, se é novo eu voto a favor, se o PSDB está lá eu estou a favor, se o outro está lá eu estou contra. O Brasil não pode ser ditado por isso. Você tem que votar contra ou a favor as boas ideias ou as ideias ruins. E essa ideia é ruim. Ela faz mal para o Estado de Minas Gerais. O povo mineiro não aguenta mais a carga tributária que tem. Minas Gerais não aguenta mais pagar a conta. O cara hoje ele para o caminhão em São Paulo, abastece o caminhão e tenta atravessar até a Bahia para ver se passa o Estado de Minas Gerais sem abastecer, porque sabe que o combustível daqui é o mais caro do Brasil. As empresas aéreas, elas tiram os seus voos de Minas Gerais para fugir da carga tributária. O cara hoje que ele mora numa cidade como fronteira, ele atravessa a estrada e faz a compra do mês em São Paulo para pagar menos imposto. O cara que mora em Manga, deputado Virgílio, o senhor que é votado na região, ele vai na Bahia para fazer compra, para fazer supermercado, para abastecer o carro. Será que Minas Gerais está ganhando com isso? Será que é bom para a nossa economia? E o que mais me assusta, e digo isso de maneira respeitosa, quando temos um deputado do Partido Novo na tribuna e parabenizo V. Exª pela coerência. É isso que deve pautar a vida do homem público, a coerência. Eu me lembro do senhor aqui, deputado Bartô, o senhor é novo na casa como deputado, mas o senhor é velho aqui como militante. Eu me lembro do senhor ali, xingando quando foram votar aumento de imposto. Eu fico feliz de ver que o senhor como deputado é retrato do que foi como militante. E lamento do governador não ter a mesma coerência. Ele passou a eleição inteira falando que a carga tributária elevada, ela faz mal para Minas Gerais e quando ele tem a oportunidade de evitar um aumento de imposto, porque não tem outro nome, é aumento de imposto. Vamos pegar aqui para fazer um paralelo com a questão penal. Se você tem uma pessoa condenada à prisão até o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro ela está livre. Chega o juiz e fala o seguinte, não, agora você vai cumprir mais 4 anos de pena. Isso é um aumento de pena ou não? Isso é um aumento de pena. Então é o que o governador está fazendo, ele está aumentando a nossa pena tributária. Ele está aumentando a condenação tributária do povo de Minas Gerais. Ele está condenando o povo mineiro a pagar mais imposto por mais tempo. Esta é uma opção do governador Zema. E eu gostaria de pedir aos colegas do novo que estão aqui na casa, que me fizessem uma gentileza, pedissem ao Evandro Negrão de Lima para se manifestar na internet. Porque a pessoa que mais me alertou sobre essa questão tributária no Estado de Minas Gerais foi o vice-presidente do Partido Novo, que pregava aos quatro cantos que fazia pelo Estado de Minas Gerais roadshows com empresários, criticando a carga tributária ao Evandro. O seu sogro, Modesto Araújo, um dos grandes e respeitados e dignos empresários de Minas Gerais, deve estar com vergonha do que está acontecendo aqui na Assembleia hoje. Porque eu me lembro de uma das palestras do Modesto falando para empresários e aplaudido pelo vice-presidente do Novo, quando ele dizia o seguinte, olha, as pessoas têm que entrar na minha farmácia latindo. Porque quem late é mais beneficiado do que quem fala. Porque a desoneração tributária para remédio para animal é maior do que para remédio para humano. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui a reuniões de conexão empresarial e assisti o seu Modesto Araújo corretamente, criticando o estupro tributário que é feito no nosso país com o cidadão. E agora, quando o Partido Novo chega ao governo, o Partido Novo mantém esse estupro tributário contra a população mineira. Então, é inquestionável que o governador apresenta aqui a essa casa um aumento de tributo a partir de 1º de janeiro. Porque a partir do 1º de janeiro, o que a lei diz é que o imposto será de 25%. Então, se ele aumenta o imposto a partir de 1º de janeiro, ele apresenta um aumento de pontos. Deputado João Vitor, a reunião tem que ser encerrada. Eu peço para redesignar meu deputado. Eu gostaria de solicitar ao deputado que nós estaremos preservando o tempo para a próxima. Eu peço a preservação do meu aparte. A presidência encerra, esgotado o prazo da reunião, a presidência encerra. Vamos falar com os deputados para a ordinária, dizer agora, às 14 horas, com ordem do dia publicada. E para a extraordinária também, hoje...